Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Tudo certo? Tudo certo, tudo excelente. Agora com a energia funcionando a pleno vapor, eu acho que foi a primeira vez que faltou luz na minha casa desde que eu moro em Brasília, há três anos, e faltou justamente no emblemático episódio 100, infindável episódio 100, que vai durar por até os 200, eu acho, vai ter não sei quantas partes desse episódio. Não, é brincadeira, a gente vai terminar hoje esse episódio. O Tiago fez uma edição sensacional, como sempre, quando terminou aquele episódio. Deixa eu chamar ele primeiro, né? Seja muito bem-vindo, Tiago Bertelli. Muito obrigado. Vamos lá. Valeu por aquela edição, eu acho que o episódio teve, ele terminou com o Nexo, né, com o meu tratado das seis linhas, meu tratado não, né, do Rolf, o tratado das seis linhas, a constituição que deveria reger uma sociedade com fundamentos, mas esse assunto a gente vai tratar mais na frente agora, a gente não vai engatar naquele assunto que a gente terminou. Vamos seguir falando outros assuntos agora. É isso, Paulo? É isso, eu acho que a gente vai, a gente faltou massacrar o ponto de todos os problemas da democracia, né, a gente falou muito comparativamente ao sistema monárquico e tal, mas a democracia tem, tipo, ao meu ver, a democracia não para de pé em termos lógicos, né, eu acho que agora é a hora da gente largar todas as razões de por que isso. E no final, pra quando você estiver desesperado com o sistema atual, o que que vai acontecer, é uma merda, não tem saída, a gente vai trazer a alternativa do tapa, então fica até o final. Exatamente. Tem um barato de barba. É, barba. Barba, barba. Todos os outros episódios, né, nós sempre apresentamos o convidado, falamos a mini build do convidado, né, quem quer saber a mini build dos três ilustríssimos convidados desse episódio, entra no tabra não invisível.com.br barra sobre, lá tá quem somos nós três aqui, está lá no nosso site, é isso mesmo, né. Ah, e antes disso, né, vamos para os nossos avisos, já de início, vamos cravar eles aqui pra gente seguir falando sem parar depois. Avisos únicos e iniciais. Muito bem, pessoal, terminado então o nosso episódio 102, vamos para rápidos recados. 102. Então, pessoal, terminado o nosso episódio. Então, pessoal, terminado o episódio, parte 2 do episódio 100, vamos fazer rápidos recados iniciais, mas só um apanhado, eu acho que a gente apanhou bem o livro do Hop, né, e para quem acha que vai ser uma rasgação de seda para o Hop, muito ao contrário, a gente é chato demais. Exatamente. Não tem o Hop como vizinho. É verdade. É verdade. Exato. E esse episódio, ele dá uma crescente, assim, a gente já recebeu o feedback de vários ouvintes nossos, que os nossos episódios vão melhorando com o passar do tempo. Então, assim, esse episódio ficou gigante, vai ficando melhor com o passar do tempo. Ao meu ver, ele ficou muito bom conforme ele avança. Pessoal, muito obrigado por todo mundo que já nos apoia, que já é nosso apoiador, que está nos apoiando e fazendo esse projeto andar. Mas quem não apoia ainda, pessoal, quem quer contribuir para a causa, quem quer contribuir para que as ideias da liberdade sejam espalhadas, entre no nosso Apoia-se. Apoie o nosso projeto no site apoia.se barra tapa da mão invisível. Lá estão todas as recompensas que podem ser disponibilizadas de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto. Entre na causa com a gente também. Tem também no nosso site, a nossa livraria, tem os links para o canal do Atos, do Telegram, artigos que a gente publica. Ali também te submete o teu e-mail para se cadastrar para as novidades do Tapa. E, Thiago, onde é que eles podem conversar contigo nas redes sociais? Quem quiser bater um papo, eu estou principalmente no Instagram do Tapa. Então, procura lá, Tapa da mão invisível no Instagram. Estou sempre lá batendo um papo com o pessoal, movimentando um pouco os stories, comentando nas publicações dos outros, batendo um papo pelo direct. Então, quem não nos segue lá, nos segue que tem bastante conteúdo lá. O Tapa sai só os sábados, mas de segunda a segunda tem conteúdo, tem bate-papo pelo Instagram e também pelo Twitter. Twitter a gente volta e meia comenta lá, faz uns comentários sobre algumas coisas. Então, essas duas redes sociais, principalmente, nos segue lá, é só procurar Tapa da mão invisível, a gente está lá fazendo uma brincadeira. Exato. E quem, assim, for publicar alguma coisa... Só para de bater na mesa que o editor reclama, cara. É, o editor é chato pra caralho. Ah, eu não gosto desse cara. E quem for publicar alguma coisa do Tapa nos stories, marca o Tapa lá pra gente saber quem está compartilhando. Isso é bem bacana, isso gera uma interação bacana pra nós, assim. Compartilhem o Tapa nos stories, nos ajuda bastante. E quem está nos ouvindo em podcast, vai lá no YouTube, nos sigam no YouTube também. Quem está aqui no YouTube, dê o like aqui embaixo, joinha, curtiu o vídeo. Quem não curtiu também, pode botar quem não curtiu, só pra gente saber quem é que não está curtindo. Que daí a gente conversa pra saber onde que a gente tem que melhorar. Se alguém não está curtindo, a gente tem que melhorar também. Quem tiver comentários, normalmente as discussões, elas continuam lá no YouTube. O pessoal faz os comentários lá, um comenta no outro e tal. Muito mais do que nas redes sociais. Então, se gostou, se não gostou, se concordou, se discordou, se acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa, comenta lá no YouTube. Se, enfim, escutar por podcast, comenta lá no Instagram também. Vamos continuar esse papo durante a semana pra não deixar isso morrer no sábado. Exatamente. Enquanto a democracia não é, a gente segue discutindo ela. A gente segue discutindo ela. Depois a gente vai botar como um artefato histórico da arqueologia no futuro. A gente vai ficar discutindo. Ah, existiu Marx. Ah, era um veinho doido que tinha lá. Não, vai ser quando algum arqueólogo descobriu os resquícios da civilização brasileira. Vai ter alguém com um iPhone com um episódio do TAP. Boa. Então tá. Voltamos. Voltamos os nossos avisos únicos iniciais. O aviso inicial do episódio da parte 1 ficou aquele sombrio, Tiago, né, Tiago? Tu tava lá, a gente parecia um vídeo do Al-Qaeda, assim. Ah, não. Eu acho que foi pro ar uns 3 minutos. Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos gravando. Não, é o gravante. Ainda mais que no editor é chato. Daí o cara... Não, eu reclamo sempre de vocês, né? Ah, não, faz isso, faz aquilo e tal, né? Daí na hora de gravar eu fiz tudo errado também. Exato. Treino é treino, jogo é jogo. Então tá, vamos começar então. A gente tem o nosso grupo de patrões, né, pessoal? Nosso grupo de patrões é uma das recompensas do TAP. Tá lá o nosso grupo de patrões. Entre no nosso apoia-se pra descobrir qual é o valor lá do nosso... Pra participar do grupo de patrões. Onde as pessoas sabem quais são os episódios que nós vamos lançar. E podem meter pitaco aqui. E nesse episódio, que tá bastante aguardado, a gente deixou todas as perguntas dos patrões para essa segunda parte. E eles mandaram várias perguntas. A primeira pergunta foi do nosso querido apoiador, primeiro patrão, primeiro histórico patrão, Adriano Benetti. O Adriano Benetti fez uma pergunta que ela é fundamental pra iniciar essa nossa conversa do segundo episódio. Eu vou fazer a pergunta dele aqui pro Paulo responder, porque o Paulo gosta de responder esse tipo de pergunta aqui. Paulo, o Adriano não fez a pergunta pro Paulo, mas eu tô fazendo pro Paulo. Paulo, onde está a falha da democracia? Se está, bem ou mal, é o melhor dos regimes políticos? Bom, a questão aí talvez seria dizer assim, numa sociedade de leis privadas, existe um regime político? Eu acho que não. E daí se não existe, a democracia é sim o melhor sistema político de todos. Mas não é a melhor coisa, o melhor jeito de se gerir uma sociedade. Agora qual é o principal problema? Bacana aí a resposta. O professor liberal vai falar disso. Inclusive, é importante frisar que não é um ponto libertário, anarco-capitalista, ser um crítico da centralização de poder da democracia. Do ponto de vista de liberais clássicos, de muitos deles, a visão de Estado era só aquele de ser o guarda noturno e não ter necessariamente um sistema onde está todo mundo votando sobre tudo. Mas então, resumindo o meu ponto, o principal problema da democracia, na minha visão, é essa questão da centralização, que é interesse difuso versus interesses concentrados. Então, grupos de pressão vão se favorecer ao fazer lobby, ao fazer pressão política para que passem as leis que os favorecem, ao custo de todos. E como é muito caro para nós, individualmente, pararmos o que estamos fazendo e irmos lá fazer o contra-lobby, isso implica que marginalmente qualquer nova lei, qualquer coisa que eles passam a mais, é um custo marginal para nós, aumenta alguns centavos na nossa conta, tira um pouquinho da nossa liberdade, mas permite que a gente siga a nossa vida, eles vão enfiando uma em cima da outra e a gente nunca para para ir lá lutar contra essa centralização. Não que tenha muita alternativa, né? Isso é outro problema também da democracia, não sei se vocês concordam, queria ouvir o problema de vocês, que é a legitimização da vontade da maioria sobre o indivíduo. Tipo, como a gente votou no idiota, no sanguinário, no psicopata que está lá na frente, lá em cima, a gente votou, então, tipo, todo mundo tem que sentar e aceitar, tipo, ah, eu sou o presidente de todos, né? Aquele negócio, quando a Dilma foi eleita, minha presidente não é, Bolsonaro não é meu presidente, não tem presidente. Só que as pessoas acreditam que isso traz uma legitimidade, né? Para o poder. Como está todo mundo votando no senhor de escravos, então é legalizada a escravidão? É isso? Pá, aí o Paulo tocou um tema polêmico, que deixou o estado análogo à escravidão, hein? Isso deu treta tempos atrás, e aí, Paulo? Deixa eu só, é importante, eu quero ouvir você, eu só parênteses disso. Eu não estou dizendo que a nossa vida hoje é que nem a de um escravo de 170 anos atrás, óbvio que não, né? Tem uma diferença muito gritante sobre as condições de escravidão, sobre o quão brutal era a vida de um escravo, né? Agora, em termos técnicos, se tu não tem o direito de dizer não, tu não tem o direito de dizer eu não vou pagar os impostos que vocês decidiram que eu tenho que pagar, e eu quero só seguir minha vida, e tipo, eu não preciso dos teus serviços, tu não tem a opção de sair, porque se tu sai da, tipo, se tu produz, vem um terceiro ente, te achaca, a força, tu não tem como lutar contra, e se tu te mudar daqui e for para outro lugar, vai ter outro senhor de escravos do outro lado lá te esperando. Então, eu não vejo muito como essa opção. Nós, libertários, somos um povo sem pátria. Exatamente. Minha pátria é minha mamá. Minha mãe é que manda em mim. Olha só, mas... Olha só. Mas, eu acho que a tua resposta da democracia, aquela que tu deu, que democracia pode ser o melhor regime político, porque dentro dos regimes políticos, talvez seja. O que a gente está falando aqui não é algo que está dentro dos regimes políticos. Ok, é uma boa resposta. Dá para fazer uma resposta análoga para essa comparação do Estado com a escravidão, né? Porque escravidão em si, ela é algo bem mais amplo do que isso. Aquela escravidão que está na nossa cabeça, que ocorreu aqui no Brasil há cento e poucos anos atrás, é uma coisa específica da escravidão, que é uma escravidão extremamente terrível, racial, que tu botava um ser humano como uma subclasse, assim, era uma coisa completamente terrível. Não tem como defender aquilo. Mas isso que a gente está vivendo hoje, se ele é contra a liberdade, ele é uma escravidão. Então, é só tu saber qual é o antônimo de liberdade. O antônimo de liberdade é escravidão? É escravo? Eu acho que sim. Ao meu ver, então, hoje a gente não tem liberdade, como tu mesmo explicou. Eu acho que a gente vive uma escravidão, não semelhante àquela. Eu não sou propriedade de alguém, não existe um cartório, parênteses, de mostardas, no registro de imóveis de mostardas, uma cidade bastante antiga, existe notas fiscais de compra de escravo, uma coisa terrivelmente... Tu vê aquele papel, é uma coisa muito, muito terrível de ver. Então, existia o registro de que aquela pessoa é propriedade de alguém, com a dentição tal, é uma coisa terrível, parece como se fosse um animal. Então, é uma coisa terrível que aconteceu no Brasil. Então, não dá para dizer que é aquilo, mas é escravidão. Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual. Paulo, deixa eu fazer, então, o advogado do diabo dessa vez. Vou bater o lugar. A gente comentou no último episódio, voltando um pouquinho para a questão da democracia e tal. A gente comentou no último episódio da visão de Mises de democracia, a gente brincou lá com a questão dos objetivistas e tal. E eu ainda penso um pouco sobre isso porque eu acho que o Hopp, ele bota tudo no mesmo balaio e não me parece ser muito correto isso. Eu acho que existem diferenças de como as democracias são postas. Tu tem uma visão que é mais positivista, que tu tem que correr atrás dos teus direitos, né? Cada setor da sociedade, cada grupo, tem que lutar para conseguir os seus direitos. Em contrapartida, tu tem uma visão de que, em vez de tu correr atrás dos teus direitos, os teus direitos, eles já estão contigo e a existência do Estado, dessa instituição, ela está ali só para defender os teus direitos. Seria uma ideia mais republicana, talvez. Nesse caso, não teria como, teoricamente, pelo menos, não teria como a política invadir a nossa vida de todas as formas. Uma democracia desse jeito, com uma constituição desse tipo, será que não tenderia a funcionar? Eu acho que tem exemplos claros de democracias bem até saudáveis. Tipo, a gente tem liberdade, mesmo no Brasil, tu tem liberdade. Tu tem liberdade em muitas situações, inclusive, tu tem a liberdade de não respeitar a lei e arcar com as consequências. e as consequências muitas vezes não são nem um pouco draconianas comparadas ao que já foi no passado. Então, tu tem liberdade e tem democracias que têm liberdades maiores, que justamente se prendem mais à questão desse direito, direito negativo, digamos assim, que seja basicamente o direito à tua vida, à tua propriedade, à tua liberdade e tal. Mas, ao mesmo tempo, como o Estado sempre cobre impostos, independentemente do Brasil ou Suíça, tu já não tem tanta liberdade quanto à tua propriedade. Tu tem uma obrigação em relação à tua propriedade. que se tu tem propriedades ou se ganha dinheiro, tu tem que pagar a máfia. Se não pagar, tu sofre as consequências. Agora, o problema principal é que já tivemos um exemplo grande, muito forte, dessa ideia de república constitucional, que foi o caso dos Estados Unidos, obviamente, e hoje é o maior Estado da face da Terra em termos de poderio, em termos de intromissão. Tipo, a política monetária definida por meia dúzia do conselho do Board, lá do Fed, eles determinam a política monetária do mundo inteiro. Então, isso é impressionante, tipo, a capacidade de centralização, uma, do poder, ele é, porque, qual vai ser o entrave para esse poder se concentrar? No caso americano, era uma constituição que justamente dizia, o Estado não pode fazer isso, não pode fazer nada, fora essas coisinhas. e como é um pedaço de papel, ou que nem o Peter lá do Ancaps, do Zé Liberdade, chama o Guaranapo Sujo, que é julgado pelos próprios juízes do Estado, tipo, tu tem um problema que é o fiscal do fiscal. Esse problema é não resolvível dentro da democracia. Tu sempre vai ter a concentração de poder por isso. Então, sim, eu acho que tu pode ter democracias que têm isso, só que é muito improvável elas se manterem em longo prazo. Agora, Estados Unidos, olha aí, durou bastante tempo, dura até hoje, pô, a economia ainda já está se recuperando da pandemia de forma rápida, tipo, até quando vai durar o Império Americano? Vai demorar muito tempo ainda para desaparecer ou, enfim, para perder o prestígio que tem. Só que é interessante notar que quanto menor o Estado, lá no início, mais pujante fica a sociedade, mais rica fica ela e, naturalmente, o parasita cresce junto com essa economia e se torna gigantesco, porque a economia se torna gigantesca em um ambiente de liberdade e, eventualmente, o parasita tenta absorver completamente a sociedade e daí o sistema quebra. O hospedeiro. Daí o sistema quebra. Exato, que é mais ou menos o que a China se deu por conta, que eles tinham que fazer a economia ficar pujante, que eles não iam seguir pelo mesmo caminho que a União Soviética tomou. Se eles fossem espremer a economia do país, eles não iam fazer com que o Estado fosse grande. Hoje a China consegue equiparar boa parte, boa parte não, mas conseguindo crescer o exército deles para buscar um dia, talvez, os Estados Unidos, somente eles conseguem pelo crescimento econômico do país como um todo. Então, eles viram que o hospedeiro tem que ser um pouquinho bem tratado para que o Estado consiga crescer junto. a gente ia comentar mais sobre a democracia, talvez esse seja um dos problemas, tu até comentou agora, Paulo, conforme a sociedade vai se desenvolvendo, naturalmente o Estado arrecada mais, porque agora tu tem uma moeda que compra mais, a produtividade do teu povo aumentou e, consequentemente, o Estado, pela própria natureza, vai querer gastar mais. É aquela coisa que a gente falou no último episódio da Suíça, Neto, comentou dos plebiscitos reverendos lá, que agora, talvez, o pessoal já está com uma tendência maior de votar em direção a políticas públicas maiores, enfim, o Estado, ele parece estar querendo se agigantar mais do que antigamente, né? Talvez, o grande argumento contra essa questão da democracia que se mantém pequena é isso, né? Tem os incentivos perfeitos para te, cobrar impostos e reinvestir e, mesmo que, é isso que eu acho maluco, assim, da democracia, por mais que tu tenha uma constituição, um pedaço de papel te dizendo que tu não pode fazer isso, os caras vão lá e fazem isso, sabe? Mas é muito fácil chegar no consenso para mudar a maioria, inclusive a maioria de uma PEC, por exemplo. É muito fácil tu aproveitar momentos daquela sociedade, momentos de tragédia, coisa assim, e tu passar coisas que até que os constituintes achavam que era inimaginável, assim, porque tu pega determinado momento, aquele, tu tá no clima para passar aquele negócio, os caras vão e aproveitam, precisa de quatro quintos para passar? Vamos ver os quatro quintos nesse exato momento e eles vão e passam, cara. Então, assim, o incentivo para se fazer o consenso para tu botar um achaque é muito grande, é muito grande. Então, com o passar do tempo, vai se somando novos achates e não vão saindo outros achates. É o episódio que nós gravamos com o Gilson, o episódio de 99, onde ele diz que é muito fácil se criar uma nova lei, mas é muito difícil tu tirar uma lei, muito difícil. Fazer todo o processo legislativo para tirar uma lei de alto impacto é dificílimo. Então, isso é meio que matemático, né? Se só o 1 é possível, o menos 1 é muito impossível de ocorrer, então vai sempre crescer. Eu fico pensando como é que as pessoas deixam isso acontecer, né? E aí, de novo, eu penso nessa questão cultural das pessoas terem dentro delas uma ideia de liberdade bem fixada, assim. Porque imagina só, por exemplo, pensa nos Estados Unidos, assim. Como é que um povo deixa acontecer o que está acontecendo hoje, assim? O país, ele nasce, não o país, né? Mas vários estados, né? Vários pequenos pontos de poder descentralizados, assim. Ele nasce com uma ideia... Comunidades, é a palavra que foi... Utilizada. É. Comunidades separadas e as pessoas vão se reunindo por interesses parecidos e isso vai crescendo e tem uma guerra civil e faz uma união e isso vai se agigantando e a criação do Banco Central e daqui a pouco política pública, educação pública, saúde pública. Hoje em dia, tu tem parte da população incendiando certos estados e cadê toda aquela ideia de liberdade das pessoas poderem proteger a si mesmas e aquela constituição pequenininha que protegia a sociedade e o indivíduo. Como é que uma coisa dessa se transforma em outra, sabe? Isso, pra mim, é uma coisa inimaginável. Eu não consigo pensar como é... entender como é que uma coisa dessa acontece. A minha tese é que as pessoas não... as pessoas não querem necessariamente liberdade. Elas querem, não sei, não é só eu, não sou o pessoal primeiro a falar isso, tem muita gente a falar isso, mas tipo, as pessoas querem as consequências da liberdade. Elas querem a prosperidade, elas querem poder escolher o produto que elas quiserem, elas querem, enfim, liberdade de rezar pra quem elas quiserem, só que elas não querem necessariamente a liberdade. Elas não querem a liberdade para o próximo. Ela quer aquilo que é bom pra ela, ela não tá muito preocupada os conceitos filosóficos necessariamente. As pessoas estão tocando a sua vida. O sistema político é algo que vem de fora. Agora, tem um problema maior, assim, que a gente tava... isso aí que o Júlio comentou, ah, passou uma lei, tipo, vamos pensar uma coisa que é absurdamente devastadora pra economia brasileira, que ela é destrutiva, destrói riqueza, a FU, e é uma das razões, eu acredito, que o Brasil é subdesenvolvido, porque ela pesa demais. A FU a gente já explicou, né? A FU já... A FU é demais. Galches. Vamos lá. O problema, uma das coisas que mais custou historicamente no Brasil, e como o Brasil é um país historicamente que não guarda dinheiro, não tem poupança interna, porque o Estado torra dinheiro demais, ele extrai dinheiro da sociedade produtiva e torra em programas, e um desses programas é a Previdência. Como é que tu vai tirar a Previdência hoje? Tipo, o que que tu vai chegar e vai dizer pro cara que nunca guardou um centavo na vida dele e dizer, meu querido, agora não vai ter mais Previdência? Mas, tipo, é óbvio que não tem como fazer isso, né? Tu tem que pensar uma transição, bababá, tal, enfim, é complicadíssimo. Então, o Estado é aquela questão tipo que o Bastiar já falou há muito tempo, que é, todos querem viver às custas de todos, né? Então, nós, liberais, libertários, os conservadores, tá todo mundo dentro desse balai de um jeito ou do outro tu tá ganhando algum benefício ou tu tá lutando pra entrar com uma ação ou isso ou aquilo porque tu tá tentando te defender e tocar tua vida. Então, como é que tu desmonta um sistema desses em operação? Esse é o principal argumento contra, talvez, a democracia de, tipo, por quem, ah, vamos implementar a democracia. Depende. Tipo, eu honestamente acho que se tu tiver numa cidade pequena e tu botar lá em mostardas democracia, não vai ter problema. Porque, tipo, é uma micro comunidade. O prefeito mora na casa do lado, todo mundo sabe quem é, o cara tá há anos ali, a família é dali, todo mundo conhece. Tipo, não tem um exército, não tem toda uma estrutura estatal à volta daquilo. Então, tipo, quando tu vai aumentando a escala disso, e agora vai ter governador, vai ter deputado, vai ter judiciário, vai ter MP, vai ficando em uma escala, tipo, já não funciona quase numa cidade pequena. Nem que não tivesse os outros entes federativos, já não funcionaria direito. Mas funcionaria, talvez, localmente. Mas, quando tu aumenta a escala, tipo, é óbvio que não tem como dar certo. Nós três aqui temos uma empresa, a gente gasta uma hora por semana fazendo uma reunião de pauta, fazendo os anos dos preparativos, tipo, discutindo. É trabalho? Tipo, é uma empresa pequeníssima. Como é que alguém acha que vai dar certo um sistema que vai ter uma cidade com um cara no topo dessa cidade decidindo por todo o país? É óbvio que não vai dar certo. Só que daí, ah, como é que tu desmonta isso agora? A única coisa que dá pra fazer, ao meu ver, pra desmontar é um desmonte do ente federativo federal acabar com a União e passar todo o socialismo que as pessoas gostam, elas gostam bastante de socialismo, passa pros entes estaduais, entendeu? E daí, tipo, e vai tirando um nível por nível. Essa tua alternativa aí, essa tua alternativa é o seguinte, né? Porque o que as pessoas querem saber é que quando tu encontra um libertário tu pergunta qual é a alternativa, né? Mas eles querem saber qual é a solução, assim, qual é o que que se bota no lugar, porque eles não conseguem não ver a democracia, né? A democracia tá na cosmovisão da pessoa, a pessoa nasceu com aquilo, as primeiras palavras que ela aprendeu a falar, já tava contida a democracia nisso, já tem a imagem, esses dias eu vi uma imagem aqui no outdoor, aqui em Mordor, é que Mordor provavelmente vai ter outdoors, assim, né? Com uma pessoa erguendo a mão, assim, fazendo uma pergunta, sabe? É tipo, é muito submissa essa imagem, essa imagem era uma imagem de tu sendo participativo e tudo mais, mas é uma imagem submissa, porque tu tá pedindo permissão de alguém pra falar, mas aquilo é bonito porque tu tá sendo ouvido. Cara, eu não tenho permissão de ninguém pra falar, eu falo o que eu quiser e ponto, não tem que erguer dedinho pra alguém me ouvir, entendeu? Mas a democracia é desde o início, assim, desde o início é botar essa ideia que a democracia é algo onipresente e essa tua alternativa, que é a alternativa da secessão, eu acho que é a alternativa que o libertário tem que buscar o tempo todo. Mas voltando pro papo anterior, só pra eu dar o pitaco também no papo anterior, Thiago, beleza? Posso falar? Eu ia só falar que é uma das, se não a, conclusão que o próprio Hopp chega no livro. Exato, chega no fim do livro. Ele não fala de, ah, vamos centrar pra política, vamos participar e tentar modificar por dentro. Ele fala que não. A gente tem que fazer praticamente três coisas. É mostrar que a democracia não faz sentido nenhum, que é uma coisa completamente lógica, que tende ao infinito e só piora com o tempo, ou seja, tu comentou no último episódio, né, Júlio, desmoralizar, mostrar a idiotice do sistema, secessão e localismo. É descentralizar ao máximo e trazer as decisões pra perto das pessoas. É isso. Mas o pessoal prático, o pessoal bem prático, assim, quer libertar e tudo mais e quer uma solução meio rápida, quer implantar, vamos fazer um projeto pra, tá, mas daí como é que chega na secessão, entendeu? Porque tem essa pergunta, tá, ok, eu não vou entrar pra política e tudo mais, ninguém vai entrar pra política, mas e daí? Como é que faz a secessão? A gente brinca às vezes com a questão da política e tal, eu já fui muito mais radical. Vocês sabem, quando eu entrei aqui eu era muito mais porra louca, acho que vocês me deram uma amansada, talvez. Eu nem tenho mais tanto problema com política. Quem acha que vai fazer alguma coisa com política, boa sorte. Eu só desejo boa sorte, mais nada. Eu sou cético quanto a isso, mas boa sorte. Mas a gente não precisa fazer isso só por política, só através da política. Dá pra te influenciar. O Catarino falou isso no episódio que ele participou aqui, né? Em vez de ficar dando bola pro presidente, pro governador, pra puta que pariu que tá lá do outro lado do Brasil, pensa no síndico, pensa na tua comunidade, pensa em algo mais perto, influencia as pessoas que tão perto de ti. Tu não precisa fazer algo numa escala gigantesca. Começa dentro da tua casa, com as pessoas que tu consegue influenciar, né? O pessoal, às vezes, ali no Instagram, vem conversar com a gente, fica perguntando, ai, como é que eu faço pra mudar o Brasil, não sei o quê. Cara, esquece o Brasil, esquece, muda dentro da tua casa, conversa com a tua mãe, conversa com teus pais, com teus irmãos, com os teus amigos, começa perto de ti. É a única maneira que a gente tem de realmente influenciar as coisas, sabe? Tu não precisa, tipo assim, ah, talvez seja impossível fazer essa exceção ou qualquer coisa desse tipo sem a política. Talvez seja, não sei, mas eu entendo que é muito mais simples tu influenciar quem tá ao alcance da tua mão do que ficar, sei lá, discutindo com milhares de pessoas pela internet que tu nem sabe quem é essa. Exato. Lembram da CapRate? Dos mesmos empreendedores da CapTable, uma outra opção de investimentos. renda fixa através do mercado imobiliário. A CapRate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais. Com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa prefixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra cap. Mas só sobre o ponto anterior que você estava falando sobre o desejo da liberdade, né? Os caras que fundaram os Estados Unidos, os caras que... Cara, tem um país que a gente não cita, né? Mas que é um exemplo de liberdade que é o Reino Unido, né? O Reino Unido, embora seja monárquico e tudo mais, é um exemplo de liberdade muito semelhante, muito mais do que o Brasil, né? E os caras lá que peitaram o João Sem Terra lá no início que não são os pais fundadores do Reino Unido mas faz parte do imaginário do Reino Unido os caras peitaram o cara por ter mais liberdade pra querer mais liberdade e faz parte hoje do processo legal deles lá tudo que foi feito lá no passado. Esse desejo por liberdade ele não está contido em todo mundo, né? O que o Fux falou, né? O que as pessoas querem não é paz também mas eles querem eles querem ter eles querem a busca por felicidade que botaram na declaração da independência dos Estados Unidos, né? Eles querem a busca por felicidade eles querem ter uma felicidade e pra essa felicidade no cidadão médio eles abrem mão de liberdade esse é o ponto e esse é o ponto principal do libertário tu abre mão de felicidade por liberdade e cara e isso assim os libertários que eu conheço vocês assim tem várias coisas que tu deixa de fazer no decorrer da tua vida por liberdade pra tu não perder tua liberdade tu deixa de fazer várias coisas entendeu? E eu acho que é essa paixão pela liberdade que move um libertário e assim tu não precisa dizer que sou libertário nem nada mas um cara que é amante da liberdade e daí tu tem que explicar isso pra pessoa que tá perto de Girem o Thiago acabou de falar tu tem que dizer cara isso que tu tá fazendo tá indo contra tua própria liberdade tu não pode fazer tal coisa não é por causa do governo é por causa de Brasília encher o ouvido do cara pra falar um monte de baboseira baboseira não são coisas importantes que a gente fala aqui no tapa escuta e o tapa mas tem um monte mas tem um monte de coisa que faz parte do dia a dia da pessoa ali cara e isso aqui tu tá perdendo tua liberdade tu tem que ter amor pela tua liberdade tem um pensador importante libertário que eu não sei quem é ele mas que ele fala tu tem que amar a liberdade do outro tu tem que dizer pro cara que a liberdade dele é muito importante e eu acho que isso é um dos fundamentos do tapa aqui também a gente tá querendo dizer pras pessoas cara cuida da tua liberdade tu não quer dar dinheiro pro tapa não quer nos ajudar a espalhar sei lá faz o que tu quiser mas cuida da tua liberdade a gente tá tentando fazer isso mas deixa eu fazer o advogado do diabo aí pra vocês ah tô com dois aqui agora todos vão editar esse programa é assim o meu grande questionamento em relação às nossas críticas à democracia é olha tá muito ruim o Brasil obviamente não é exemplo de nada bababá e tal mas vamos pegar Estados Unidos Inglaterra Suíça outros países tipo ah Liechtenstein é Liechtenstein é ponto faro da curva é o paraíso e liberdade muito esperto eles vão deixar ninguém entrar só que daí isso é um ponto que a gente vai falar mais na frente sobre imigração tá ruim pra nós brasileiros mas vamos pegar o americano médio agora tá botando fogo lá na cidade fica meio ruim mas fora geral o cara tá ele tem uma vida livre ele tem a opção talvez não que nem o pai dele tinha de perseguir sua vida e fazer o American Dream e ter uma vida melhor do que o pai do que o pai dele teve né isso nos Estados Unidos tá se corroendo no Brasil isso é uma isso não existe mas é tipo toca um dado aí o Brasil vai estar na mesma merda não vai mudar muito mas de forma geral olha só gente a gente faz um podcast onde a gente critica o sistema a gente fala mal do presidente e tipo e a nossa vida tá aqui a gente segue a gente tá crescendo a gente tem ouvintes a gente segue a nossa vida e o brasileiro médio tipo classe média alta pra cima vive bem tem violência o pobre é que sempre se rala o pobre é o coitado não tem alternativa ele tá tipo o pobre que nem eu falei no último episódio o pobre venezuelano tá preso na Venezuela não tem fugir da Venezuela então esse esse é o que sempre vai pagar o pato é o cara mais pobre só que de forma geral a gente tem várias liberdades então tipo e se pegar um país que funciona tipo a Inglaterra então tu tem como seguir tua vida bem infeliz mesmo o estado cobrando caro Suécia Finlândia todos esses países olha podia ser muito pior podia ser muito pior então vocês não acham que a democracia tem isso de bom pelo menos ela não permite pelo menos que a gente não viva na China que é o sistema mais horrível existente hoje em larga escala mas será que os países não estão década após década tendo as suas liberdades diminuídas porque vamos pegar um país que nem tu acabou de falar por exemplo Suécia ou Inglaterra a Inglaterra eu tava vendo assim pô as políticas que estão sendo implementadas lá agora durante a pandemia cara elas são absurdas elas são absurdas eu vi uma notícia hoje acho que foi o Boris Johnson lá propondo que não podia se reunir mais do que seis pessoas no mesmo lugar por que seis? tipo por que não sete? por que não dez? por que não cinco? por que não quatro? tipo é umas coisas absurdas que não tem lógica e tu vê vídeos e tu vê fotos e tu vê notícias do Estado indo pra cima das pessoas e provavelmente isso não acontecia dez anos atrás há vinte anos atrás e tem piorando a Suécia também ela teve aquele momento liberalizante dela onde a economia cresceu se desenvolveu e com o tempo vieram as políticas veio o aumento de imposto pra onde vai daqui pra frente? beleza a gente tá falando a gente tem liberdade aqui pra viver bem bacana mas e daqui dez anos daqui vinte anos será que a gente só não tá no meio do caminho do negócio? eu concordo contigo vamos mas vamos pegar esse ponto exatamente isso e se realmente a democracia e isso eu acredito nisso ela sim no longo prazo ela vai deteriorando e ela vai colapsar a democracia o Estado essa tecnologia ultrapassada ela tá destinada a quebrar invariavelmente mas e se em vez de uma quebradeira inesperada ela for uma degradação contínua mas gradual e em pequena velocidade e tipo isso não vira gerações isso não é um problema tão forte pra nós é um problema pros nossos netos só que daí até os nossos netos estarem aqui já vão ter tipo mesmo nesse ambiente acontece inovações tecnológicas absurdas a humanidade tá melhorando então é tipo a riqueza tá se criando novas maneiras de fazer com a riqueza eu acho que a gente estaria todo mundo em carro voador já se não tivesse estado mas ok tipo dar tempo dentro dessa degradação contínua se ela levar tempo suficiente a tecnologia vai tornar o estado completamente obsoleto mesmo pra pessoa mais estatista da face da terra você não acha que isso pode acontecer? pode pode acontecer mas esse é o ponto do cara ser um amante da liberdade entendeu? apesar de tudo isso ainda continua sendo algo que não é liberdade é outra coisa então assim o ponto central da defesa da liberdade pra mim o jeito que eu defendo é o ponto ético da liberdade a liberdade ela é correta por isso ela não é incorreta ela é correta qualquer coisa que vá contra a liberdade é algo incorreto então eu tenho que defender ela per se assim não tem podem tentar argumentar coisas que vá contra a liberdade por exemplo o próprio teu exemplo ah eu vou abrir mão de liberdade pra ter esse mundo maravilhoso que a gente tá vivendo e que talvez eu não vou perceber que eu estou perdendo a liberdade pode ser mas eu não quero eu sei que isso é errado é do mesmo jeito que quando eu pago meu boleto de imposto eu sei que aquilo é errado mas eu sei que aquilo é roubo eu pago mas eu sei que aquilo é roubo e eu tenho que falar pras outras pessoas que aquilo é roubo eu não tô pagando pra ter melhores estradas e coisas assim eu tô pagando porque eu sou obrigado então esse é o ponto é o ponto ético do negócio que é a defesa da liberdade a liberdade ela é correta por si mesmo e daí além da parte ética da liberdade que é o principal é o topo é o topo e a base ela é a base da coisa toda existe a parte utilitária da liberdade a liberdade ainda ela é melhor utilitariamente existe exemplos dá pra chegar de forma empírica então assim a gente tá nesse ponto hoje não é por causa dos estados eu deduzo que é apesar dos estados a gente tá nesse ponto hoje apesar dos estados poderia estar numa situação muito melhor as pessoas pobres principalmente as que mais sofrem com a falta de liberdade estariam numa situação muito melhor seriam bem menos pobres hoje então porque tu consegue chegar nessa tua correlação aí de advogado diabo que tu acabou de fazer consegue ver que com o passar do tempo no decorrer do século XX a gente consegue ver que a quantidade de pobres decaiu despencou mas a ação estatal no decorrer desse tempo aumentou bastante então tá então o estado aumentou e a quantidade de pobres diminuiu foi o estado que fez isso eu acredito e consigo praticamente provar que é a liberdade que fez isso não foi o estado que fez isso seriam bem menos pobres hoje se o estado não tivesse envolvido nessa parafernália toda então assim eu defendo a liberdade porque a liberdade é o correto e a gente tem que espalhar a liberdade porque a liberdade tem que ser a maioria e daí a partir da maioria chegar numa liberdade é praticamente uma democracia mas a partir que a maioria acredita na liberdade o sistema rui o sistema não vai se manter e o Roup fala isso no livro o que mantém o estado não é a coerção do estado é a mente das pessoas que acreditam no estado então assim embora o estado se mantenha e a força a coerção é o fundamento do estado o monopólio da coerção o que sustenta ele não é a coerção é as pessoas acreditarem que ele é um negócio que funciona a servidão voluntária qual é o nome do cara que fala o discurso da servidão o Gustavo de Molinari o Molinari é o outro sim é verdade as pessoas mantêm o sistema e eu acho que o principal argumento contra o estado tipo ser um potencial apaziguador diminuidor de pobreza pega o Brasil desde a Constituição Nova 88 e Júlio faz o cálculo financeiro aí pega digamos que o estado ele torre 50% não digamos que ele torre 10% do que ele rouba de imposto ele vai literalmente digamos que dos impostos arrecadados só 10% fossem para o lixo agora pega esses 10% sobre inicialmente 20% depois 30% 40% e capitaliza isso anualmente desde a Constituição de 88% só e pega a quantidade de riqueza que foi torrada se for só 10% de desperdício 10% pega a quantidade de riqueza tocada no lixo e que mantém muita gente pobre mas pega isso nos Estados Unidos então metade do orçamento americano é sei lá metade não sei se é de cabeça mas é tipo um absurdo a indústria armamentícia o complexo militar industrial não é metade mas é muito superior aos demais tipo pega e capitaliza isso em 10 15 20 30 50 anos e vocês vão ver a quantidade de recursos que foram tocados por água abaixo ou foram privatizados de forma torpe pelas pessoas que se aproveitam do Estado para enriquecer enfim utilizando criando um sistema político que favoreça enriquecimento privado é bizarro é a quantidade de dinheiro absurda e todo teria resolvido a pobreza da humanidade mas não as pessoas preferem acreditar nas mentiras e na e isso eu acho que isso é uma uma coisa que a gente pode também analisar tipo o problema talvez o principal da democracia é não é o principal porque o principal é a centralização na minha visão mas tipo um dos principais problemas é o fato de que as pessoas julgam as intenções e não os atos aquilo o Thomas Sowell fala muito disso tipo as pessoas elas analisam o discurso então vai lá que nem aconteceu quando o Bolsonaro foi eleito vou diminuir o Estado mais Brasil menos Brasil pode ser que ele até acredite nisso ele esteja buscando fazer isso do jeito dele pode ser não sei não estou dentro da cabeça dele para saber mas as pessoas procuraram acreditar naquilo porque aquilo dá esperança para elas de que vai melhorar e tal e hoje em dia quando eu falo com meus amigos é um clima de funeral o Brasil não tem saída não tem solução o que tu acha que aconteceu em dois anos o Brasil estava maravilhoso dois anos atrás por quê? porque tirou o PT e resolveu o problema entendeu? então as pessoas querem acreditar numa história bonitinha e elas não querem olhar as ações de fato o que as pessoas fazem exato esse histórico da decaída da democracia que ocorre e provavelmente existem ferramentas e instituições a gente já teve um episódio aqui inclusive sobre isso sobre a importância das instituições porque as nações fracassam com Gabriel Torres ok eu acho que algumas instituições elas protelam essa decaída da liberdade mas boa parte delas elas estão fazendo com que o processo de tomada de liberdade fique mais frufruzinho fica mais bonitinho assim sabe tu vai tomando a liberdade e as pessoas e o sapo que vai esquentar dentro da água quente fica mais confortável tu não vê que a água está esquentando então existem várias instituições que aparentemente são benéficas mas ao meu ver elas são queens porque na natureza delas se tu for ver a natureza delas é antiliberdade só isso que importa a gente vê se a natureza daquilo que é aquilo que ele está sendo feito se a existência daquilo é somente por um ente que te tolha a liberdade de alguma forma e um exemplo disso um vídeo que eu vou postar nos show notes que é a história da dívida trilionária da Inglaterra do Reino Unido cara é terrível assistir aquele vídeo é um vídeo acho que de uma hora que mostra como é que o Reino Unido entrou numa dívida impagável e não existe mais como fazer isso não existe como pagar aquela dívida aquela dívida vai ser rolada pro resto quem detém os títulos daquela dívida vão ficar rolando eles pro resto da vida pro resto da existência das gerações e não há solução pra isso entendeu então a gente entrou numa num rolo assim numa bola de neve que nunca vai sair então isso vendo só pela parte utilitária não tô vendo pela parte ética é completamente errado tudo isso que foi feito mas pela parte utilitária a coisa chegou num ponto que provavelmente pode estourar num determinado ponto e a gente não sabe o que vai acontecer ou pode ficar rolando pro resto da vida e os pobres vão ficar sempre tomando não sei o que vai acontecer mas a gente chegou numa situação que a liberdade foi completamente tolida assim e tá indo tá sendo tolida ela tá ela tá sendo tolida cada vez mais tá sendo tolida por banqueiros centrais ah eles são eles são poderosos demais vai lá Tiago eu tô aqui dele fazer careta porque eu não consigo ver solução nessa coisa vocês sabem eu sou o pessimista do trio assim porque o negócio é horrível e não interessa pelo menos no meu ponto de vista assim não interessa pra onde eu olho assim eu não consigo ver isso sequer melhorando quando a gente fala ah o Brasil tá tendo uma onda de liberdade e tal beleza a gente a gente sabe que tá muito melhor em comparação ao que tava 10 anos atrás o tapa existe há 10 anos atrás há 2, 3 anos atrás a gente talvez a gente nem pensava em fazer alguma coisa assim e tá surgindo um monte de podcast depois da gente né agora hoje eu vi mais um e tal então esse nosso meio assim ele tá crescendo mas eu acho algo tão pequeno e tão difícil mas tão difícil de crescer pra além porque quando tu olha pro Brasil vamos colocar entre aspas aqui de verdade que é o o povo mesmo a galera mais humilde mais simples eu não consigo ver essas ideias entrando na cabeça desse tipo de pessoa é que assim ah aí é um assunto muito mais complexo e tudo que eu falar aqui vai ser bem limitado assim quanto a questão fundamental mas são pessoas que elas já têm pouco conhecimento do mundo da vida de como as coisas funcionam elas depositam esperança nesse sistema elas veem um político na frente que promete coisa e elas aceitam aquilo elas não tiveram um desenvolvimento intelectual interessante elas trabalham o dia todo pra sustentar uma família gigante muitas vezes então assim é difícil tu pensar que essas esse tipo de pessoa e mais outras também até mesmo sei lá uma pessoa da classe média assim sabe a gente vê a galera assim que em teoria deveria ser mais inteligente que deveria entender um pouco mais como as coisas funcionam e estão ali com tinta verde e amarelo fazendo passeata pro Bolsonaro com bandeira na mão sabe tipo elas estão no mesmo barco assim de pessoas que não são capazes de entender o quanto esse sistema é maligno é errado e não vai ir pra um lugar bom então eu sou super assim mega desesperançoso nessa coisa toda por isso que quando eu converso com as outras pessoas sobre tudo isso que a gente adora conversar aqui sobre liberdade sobre economia libertarianismo e tal eu falo pra elas assim cara esquece essas coisas assim de derrubar o estado esquece essas coisas de ancapistão mantém isso aí na tua cabeça como um ideal legal bonitinho lá no futuro mas cara vive a tua vida o mais livre que tu conseguir e é isso sabe cara eu não sou eu infelizmente não tenho esperança de que a gente vá conseguir viver num lugar nem perto assim do que a gente imagina que seria o ideal então sei lá eu gostaria que vocês me trouxessem um pouco de esperança porque eu não consigo de jeito nenhum ver isso eu encaro esse público todo que tu comentou Tiago eu encaro eles como um mercado consumidor tipo o estado vai lá doutrina estraga a cabeça das pessoas põe a pessoa pobre põe o filho dele obriga o filho dele a ir pra uma escola estatal onde o professor faz greve a porta da sala não fecha porque tá estragada enfim a gente sabe toda situação horrível o que acontece nas escolas brasileiras quem não conhece eu sugiro vá fazer um programa de voluntariado numa escola estadual da sua comunidade eu já muito fiz pela Generativement e é deplorável o que o estado faz com as nossas crianças é tipo assim é desesperador eu estudei 11 anos em escola pública eu sei muito bem como é isso é horrível é horrível é horrível se a escola particular já é um centro doutrinário onde é o único lugar mais provável que tu vai sofrer violência física na tua vida é na escola e daí na escola estadual é mais ainda escola pública e tal além de todos os problemas educacionais é tipo é desesperador só que daí vai lá o estado então tá doutrinando essas crianças tá doutrinando a sociedade tá obrigando as pessoas a fazer o que elas não querem enfim tolhando as liberdades gradualmente delas complicando o cara de gerar capacidade de riqueza gerar emprego gerar negócio porque ele dificulta a regressão de riqueza uma coisa bizarra bizarra né e por que ser otimista em meio a tudo isso foi eu acho que no nosso caso por exemplo nem doutrina o estado ele mantém as pessoas numa capa ele retira a capacidade das pessoas de se desenvolver é isso que é o pior ele não doutrina porque as pessoas não saem da escola defendendo o socialismo ou qualquer baboseira dessa uma ou duas de 40 alunos que tem dentro de uma sala o resto é incapaz de fazer uma conta de multiplicação de divisão eu falo isso porque eu estudei 11 anos dentro desse bagulho desse é horrível eu saí da escola odiando filosofia literatura eu não podia ver um livro na minha frente só de lembrar das minhas professoras falando de literatura e filosofia comigo eu tenho vontade de me matar porque é horrível a forma que eles ensinam as crianças retira completamente a capacidade delas de entender e de se interessar por qualquer coisa quem dera fosse doutrinar pelo menos as pessoas sairiam inteligentes de lá a gente conseguiria conversar com elas e mudar de ideia mas elas não elas não têm capacidade nem pra isso tu conversa com as pessoas elas não entendem elas não conseguem entender elas leem uma linha um texto e elas não sabem o que está escrito ali é isso que o Estado faz com as pessoas e é por isso que eu tenho que eu não tenho esperança porque as pessoas não sabem entender a realidade o que está acontecendo na volta delas mas a doutrinação não é necessariamente no sentido de doutrinação socialista ou enfim qualquer tipo a doutrinação que eu acho que acontece é a doutrinação sobre a própria necessidade e existência do Estado porque é um sistema que se auto-reinforça porque o professor que está lá a escola que está lá é pública ele só está lá porque ele está sendo pago com dinheiro público abre aspas então tipo a própria existência daquele negócio reforça a necessidade daquele negócio existir porque as pessoas não conseguem imaginar a alternativa porque aquilo lá tipo o que que tu não vê tu não vê um milhão de coisas tu não é um criativo tu não vai ver nada fora daquela realidade que está sendo colocada a ti então tipo essa doutrinação que eu falo mas voltando isso tudo essa é a maior ferramenta anti-Estado que existe é o mercado o mercado é a antítese do Estado o Estado é coerção institucionalizada obrigação é imposto é tudo que a gente sabe o mercado é voluntarismo é cooperação o sistema capitalista não é um sistema ele não é majoritariamente um sistema de competição ele é majoritariamente um sistema de cooperação porque o teu funcionário o teu sócio o teu parceiro eles são são pessoas que acordaram voluntariamente fazer alguma coisa senão eles não estariam lá fazendo aquilo ninguém está sendo obrigado numa relação voluntária a fazer o que não quer então nessa situação então o mercado é a antítese do Estado o Estado vai lá inflaciona a moeda e faz a gente ter inflação ou seja tipo em vez de a gente se beneficiar dos ganhos de produtividade que são deflacionários na economia o Estado ele infla e compensa o ganho de produtividade a ponto de botar mais inflação do que deflação então tipo ele faz e joga a conta só que ao mesmo tempo isso é o que? um baita de um mercado que o Estado está obrigando obrigando esse mercado a ficar daquele jeito então tipo tu cria um mercado educacional gigantesco tipo as pessoas não conseguem ler porque o Estado não ensina beleza então curso online faça um curso de como ensinar o brasileiro médio a entender um texto tipo faça uma tradição oral faça um podcast sobre literatura faça um o Estado ao criar esses problemas enormes ao impedir esses problemas serem resolvidos de forma fácil ele abre a possibilidade de resistência do mercado que nem a do próprio Tapa se a gente tivesse uma sociedade libertária não haveria necessidade de um podcast libertário se as pessoas obviamente já soubessem isso enfim já entendesse como isso como uma tradição e não faz com então eu entendo concordo contigo mas eu encaro a possibilidade de resolver o problema pelo empreendedorismo e pela educação essa eu acho que é a única razão para a qual eu posso ser otimista com um sistema de larga escala agora individualmente tu tem total direito de ser otimista tipo a minha o meu sonho é construir uma cidade privada Paulo porque eu sou maluco agora se não der isso e eu ficar milionário eu vou comprar a minha cidadania em Liechtenstein e foda-se o Brasil entendeu então tipo trate ficar rico e quando fica rico tu ganha a possibilidade de trocar de fronteiras muito mais facilmente isso eu acho que é o argumento principal para os libertários se tu entende como é que o sistema funciona se tu é tão inteligente a ponto de dizer que está todo mundo errado para acreditar nesse negócio cara por que tu não está rico se tu entende como é que o mundo funciona tipo tu tem que entender como ganhar dinheiro e como surfar esse sistema e transformar ele em algo que não te afete e Tiago sendo um otimista aqui também agora para ser dois a um e a nossa democracia funcionar melhor aqui o nosso primeiro Tiago o Tiago vai ser obrigado a ser otimista vai ser um sorriso vamos para o Youtube pessoal sorrisando o Tiago que coisa mais linda olha só o que que a gente precisa cara assim o que a gente precisa não o que que a gente o que que acontece com o decorrer do mundo e da história do mundo sendo bem otimista assim mesmo é aquela aquela coisa que não sei se é grego ou romana do Deus Ex Machina eu não sei se é assim que se fala ou se é assim que se lê mas que é eles estavam fazendo uma peça a peça estava indo para uma tragédia completamente absoluta assim que não tinha como resolver aquela tragédia não tinha tu olhava assim não, não tem solução agora essa peça vai acabar numa tragédia eles pegavam uma máquina qualquer um guindaste qualquer e botavam um Deus no meio ali e o Deus fazia tudo mudar e daí aparecia aquele Deus que a pessoa que está assistindo não enxergava na hora que estava acontecendo que poderia aparecer um Deus aparecia o Deus e resolvia tudo no decorrer da humanidade ocorreram várias coisas assim meu que era não, agora estamos indo para o abismo estamos indo para o abismo agora vai tudo decair e apareceu várias coisas e assim uma das coisas que aconteceu há pouco tempo foi a internet que mudou completamente o mundo e gerou várias possibilidades hoje as pessoas que tem o WhatsApp estão fazendo negócio que a gente não faz nem ideia ainda o PIB não está pegando esses negócios que existem hoje no Brasil tem um monte de gente fazendo negócio à torta e direita naqueles grupos de Facebook os caras são criativos pra caralho os caras estão fazendo muito negócio e estão se virando e eles estão vendo o livre-mercado acontecer e um outro exemplo Tiago pra entidade 2x1 no FUCS eu e tu a gente estudou em escola pública o tempo todo e como é que a gente chegou aqui agora eu e tu alguma coisa aconteceu com a gente alguma coisa aconteceu comigo e contigo como é que a gente chegou aqui eu não tinha um ambiente de livre-mercado tu também não tinha e aí como é que aconteceu sabe aconteceu alguma coisa que a gente chegou aqui agora se aconteceu com a gente pode acontecer com os outros também entendeu então tem um monte de coisa acontecendo o nosso grupo do apoia-se ele é impressionante as histórias que as pessoas contam das suas vidas é um negócio muito louco como é que eles descobrem o libertarianismo e o liberalismo e o pró-liberdade e estão cada um buscando o seu e cara eu sou muito otimista em relação a isso em relação ao governo o governo vai se fuder completamente assim ele vai não tem solução ele não tem solução o governo em si não tem solução os políticos não vão conseguir resolver esse problema esse problema vai rolar pro resto da vida então assim quanto mais possível tu se desvincular do estado melhor acho que é isso que o Paulo acabou de falar é excelente quanto mais rico tu conseguir ficar melhor e se desvincilhar disso ficar completamente distante dessa história de dependência entendeu de dependência do estado fique longe entenda dele pra conhecer muito bem seu inimigo Sun Tzu a arte da guerra mas o mas eu acho que tá acontecendo coisas boas tá acontecendo coisas que são inacreditáveis e vão acontecer outras coisas que a gente não tá vendo esse é o ponto que eu quero fazer vão aparecer outros deuses ex-máquinas que a gente não tá vendo que vai melhorar um monte vamos pensar no princípio da entropia princípio na lei da entropia essa eu adorei eu vi o Douglas Casey citando isso outro dia e eu já tinha lido não lembrava mais eu fui estudar de novo e eu li no Wikipedia um ótimo exemplo de entropia me corrija se eu estiver errado mas pra explicar o princípio da entropia tu pega um jarro de vidro por exemplo e começa a colocar bolinhas digamos amarelas dentro depois coloca vermelhas depois coloca amarelas de novo então tipo tu fez um sistema organizado de cores dentro desse vidro se tu chacoalhar esse vidro ele invariavelmente vai se misturar todas as bolinhas vão ficar misturadas parelhas isso é entropia ou seja tipo os sistemas eles tendem a descentralizar pra esse caos que na verdade é a ordem descentralizada o sistema estatal ele é uma obrigação que tenta afunilar tenta obrigar as coisas de serem de determinada maneira é oneroso isso consome muita energia pra se fazer isso exatamente e ele gera ação e reação quando o pêndulo vai forte demais pro intervencionismo tende a criar a reação a ele só que daí se tu tem sistemas abertos e isso é um argumento muito pró-democracia ao meu ver em termos de sistemas políticos que é tipo a democracia queira ou não o Hopp fala isso como algo negativo qualquer um pode querer ser o presidente qualquer um pode querer ser o político e tipo querer comendar a vida dos outros mas isso é ótimo porque daí tu tem um sistema aberto pras pessoas pelo menos tentarem entrar e fazerem descentralizadamente inclusive com ideias erradas a mudança daquele sistema ao contrário de um sistema top-down que nem por exemplo Coreia do Norte tipo morreu lá o Kim Jong-il agora ele tá morto e eles estão fazendo tipo o esquema de como transferir o poder dele que ele deve estar em coma ninguém sabe exatamente pra irmã dele essa teoria é boa assim porque já apareceu imagens dele depois disso olha até onde eu vi é sócio é sócio é muito louco porque vamos pegar o caso da Coreia do Norte pegar o caso da Coreia do Norte pra exemplificar tipo tu tem o avô do atual que fundou o país e tal depois tu tem passou o poder pro filho e daí o filho passou para o atual e esse agora ele está potencialmente morto ou ele está vivo mas eles estão já subindo de nível a irmã dele ela veio subindo muito gradualmente muito rápido na verdade pra posições de poder e agora ela estava se não me engano chefiando relações com a Coreia do Sul que é tipo uma coisa obviamente muito importante pra eles e eles estão preparando pra ela assumir o poder e por quê? porque não é ela sozinha ou ele só o Kim Jong-il ou o Kim Jong-un é a estrutura volta aqueles caras que a gente estava falando no episódio anterior que tipo a estrutura estatal a volta ela é fechada é um circulozinho fechado e eles estão ali roubando o país inteiro mantendo o país inteiro preso achacado e tipo não é democracia então morre o líder eles tem que manter isso o máximo possível não pode deixar cair o véu pra que a população entenda o que está acontecendo isso é um ótimo argumento pra democracia é um sistema aberto onde a transição é pacífica mas também existe a possibilidade de todo mundo ascender e tentar fazer politicamente coisa que nós libertários achamos horrível mas é melhor isso do que não ter alternativa em um sistema político até num sistema de leis privadas não tem esse problema eu acho que a gente vai falar disso no episódio peraí que tem mais um avião passando aqui na cabeça em relação a questão de pessimista otimista só completar o assunto eu sou pessimista no todo no coletivo mas eu sou completamente otimista no individual e isso que tu falou Paulo eu concordo mil por cento a gente vive num país que é tão ruim em tudo que qualquer pessoa que seja o mínimo inteligente um pouco mais que todo mundo faz muita grana porque falta tudo falta tudo não tem nada nesse país então assim ó de novo eu vou repetir o que tu falou porque isso é extremamente importante eu vejo muita gente inclusive que eu conheci que foi meu amigo que fez isso e eu acho e eu já fiz isso também e eu acho uma perda de tempo completo ao invés de ficar meses e meses aí discutindo um monte de teoria maluca de libertarianismo de ancapismo e tal primeiro cara vai ganhar dinheiro vai ficar rico vai criar valor na sociedade não adianta tu entender todas essas coisas que a gente tá falando aqui e daqui a pouco ir lá no youtube comentar que a gente falou errado não sei o que e tal se a tua vida é uma bosta não adianta de porra nenhuma então assim ó no coletivo eu sou pessimista eu acho que a gente tá caminhando cada vez mais pra um caminho muito ruim no individual principalmente pras pessoas que tão perto da gente dessas ideias cara o Brasil tá aí pra enriquecer pra ser feliz e pra gente dominar isso e tudo então nisso eu sou bastante otimista boa mas só puxando um pouquinho a brasa pro nosso assado eu acho que é interessante entender essas ideias pra tu poder entender melhor o fundo não não assim mas não não é só porque a existência do tapa mas tu consegue fazer uma leitura muito melhor do mundo depois que tu entende essas ideias qualquer coisa vai ser um contrato de telefonia tu lê as cláusulas do contrato de telefonia tu tendo uma interpretação libertária do mundo tu consegue entender melhor o que são aquelas cláusulas muda completamente o teu mindset sobre tudo que ocorre ao teu redor mas vamos voltar pras perguntas dos nossos patrões que a gente tem mais uma pergunta de um patrão o patrão Stanislau que em seguida ele faz perguntas Stanislau fez a seguinte pergunta especificamente sobre o capítulo conservadorismo e o libertarianismo a partir da discussão feita no capítulo na opinião de vocês há espaço para secessões multiculturales que respeitem leis privadas e discriminações propriedade privada ou há apenas um conjunto de culturas e tradições que dispõem dos valores morais necessários para uma sociedade libertária eu estava pensando nessa questão do multiculturalismo que o Hoppe cita até ele fala bem mal obviamente mas ele fala também um argumento bem legal quando ele fala de sociedades privadas ele nunca diz que tipo que tu vai se fechar em uma bolha e não vai se comunicar com o resto do mundo ele fala que na verdade é justamente a integração forçada que a democracia o sistema democrático não só permite mas incentiva ele fala que isso aumenta a distensão social a briga social porque vira briga pelo poder de quem é que vai dominar quem isso é eu acho que ele está certo mesmo e então não é porque tu vive numa sociedade privada fechada que tu vai parar de conviver com outros ou trocar com outros tu vai dentro das regras do que tu achar aceitável e não mais naquela questão de integração forçada agora eu até botei eu acho já na show notes um artigo do Tucker respondendo enfim respondendo uma das falas do Jeffrey Tucker respondendo o Hoppe sobre isso e se a gente for pegar a cidade sei lá Nova York enfim Porto Alegre Brasília não Brasília não não é bom exemplo pra quase nada pra São Paulo Rio de Janeiro elas são antros de São Paulo especificamente ela atrai tipo quem quer ganhar dinheiro do Brasil todo acaba se mudando pra São Paulo em algum momento ela é um imã pra aqueles brasileiros que querem construir que querem fazer e tal e tipo porque dá dinheiro e é uma cidade maravilhosa nesse sentido então tipo ela reúne multiculturalismo brasileiro de uma maneira ímpar e é uma sociedade pujante bem mais pujante que o resto do Brasil então eu acho que tem muito valor na troca que a ter pessoas que pensam diferente convivendo gera então não vai ser numa cidade pequena no meio do nada que vai ter a troca cultural que vai produzir talvez uma nova obra de arte ou uma nova coisa pode acontecer pode mas tipo a troca é menor tanto de número de pessoas como de ideias diferentes e essa oxigenação de ideias eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente ter avanços culturais e avanços intelectuais na sociedade não sei se você pensa mesmo com isso tem uma frase do Hope no livro que eu grafei bastante é a cidade que gera a civilização e a vida civilizada é ali na cidade que nasce tudo que tem de bom hoje no mundo todas as grandes ideias os grandes produtos nasceram quase todos dentro da cidade quase tudo que a gente tem acesso quase tudo que a gente está consumindo hoje as grandes ideias nasceram na cidade mas logo depois logo depois ele como um caipira e aí a parte que eu gosto dele da parte caipira dele é que ele fala que a resistência atualmente se encontra no mundo rural a resistência dos modelos de pequenas comunidades se encontra no mundo rural isso é bem interessante assim é na cidade que gera as grandes coisas e principalmente ele cita bastante os Estados Unidos aqui é o ambiente das pequenas cidades dos Estados Unidos que estão os maiores exemplos próximos das sociedades que ele imagina que são sociedades com um pouco multiculturalismo sociedades porque assim faz todo sentido uma sociedade com uma cultura uniforme funcionar de uma forma pequena e fechada porque tu não precisa escrever lei cara tu vai numa cidade pequena ninguém sabe o que os vereadores estão fazendo o que importa o que os vereadores estão fazendo porque o teu jeito tudo que tu faz durante o teu dia a dia tu já sabe pela cultura local ali o que pode e o que não pode fazer tu sabe tu não precisa estar escrito em lei nenhuma então quando a coisa é mais homogênea uma cultura mais homogênea um lugar pequeno assim a coisa funciona sem precisar de lei praticamente não precisa ter lei escrita tu escreve algumas coisas ali só pra determinar ali mas a maioria do teu dia a dia fica regido pela cultura pelo costume local e isso faz bastante sentido ao meu ver é mais fácil de controlar é exato e a comunicação fica mais fácil isso a gente falou lá no episódio da filosofia da linguagem a comunicação fica mais fácil porque tá todo mundo falando a mesma linguagem tu bota várias pessoas de culturas completamente distintas tu não consegue mesmo falando as mesmas palavras aquelas palavras tem significado diferente dentro da tua cabeça então tu não consegue se comunicar muito bem aqui em Brasília isso acontece direto porque aqui tem pessoas de todos os cantos do Brasil e às vezes tem frases simples que eu falo que as pessoas não entendem e frases simples que as pessoas falam eu não entendo são contextos completamente diferentes então a cultura homogênea ajuda bastante pra essas sociedades pequenas a gente terminou o último episódio ali falando sobre imigração vamos incluir agora nesse ponto porque assim o Hopper vai falar de imigração de tolerância de comportamentos que na visão dele não deveriam ser aceitos numa comunidade libertária tu tinha comentado no último episódio Júlio sobre a questão das regras mais gerais e das regras específicas então a regra geral do Hopper é a regra libertária mais simples possível que é todo mundo respeitar a propriedade privada um do outro é o princípio da não agressão quando ele vai falar das regras específicas ele fala o que na visão dele é necessário pra manter uma comunidade libertária existindo no longo prazo digamos assim e a gente pode discutir isso eu tenho discordâncias com a visão dele ele fala por exemplo que dentro dessa comunidade não deveriam existir pessoas que defendem ideias democratas ideias coletivistas o que pra mim faz completo sentido porque seria muito estranho tu viver numa comunidade onde as regras estão bem definidas que é praticamente um condomínio fechado ali de pessoas que se aproximam por interesses parecidos e do nada alguém começar a falar que daqui pra frente vai ser tudo decidido pela regra da maioria eu também não gostaria que uma pessoa dessa vivesse perto de mim então isso eu acho que faz sentido mas ele também tem algumas outras opiniões que eu acho meio ok é a opinião dele mas eu acho meio boba e eu acho que ele se cria muita discussão em torno disso e não deveria ele fala por exemplo de homossexuais tem uma parte do livro que ele fala que por exemplo negros cometem mais crimes do que pessoas brancas então tem gente que acusa ele também de homofóbico de racista e tal e tá são as partes bem polêmicas do Hop mas eu entendo o seguinte quando a gente tem uma visão libertária quando a gente tem uma visão de que cada pessoa deve viver sua vida conforme ela achar melhor contanto que não agrida os outros a gente tem que entender que pessoas com essa cabeça também tem o direito de viver na comunidade que elas querem da forma que elas querem então se for o caso do Hop querer viver numa comunidade que nem aquele descreve ali cara eu posso achar absurdo isso mas faz sentido a gente brinca né às vezes também a ideia de libertarianismo ela é muito bem-vinda até mesmo para comunistas cara se tu quer fundar tua comunidade um monte de comunista e vocês viverem da forma que vocês querem o libertarianismo ele abraça até mesmo esse tipo de ideias é algo extremamente rico esse tipo de ideia gera muita confusão e debate e as pessoas uma acusando as outras me parece ser o tipo de pessoa que não aceita que outras pessoas pensem diferente cara tu pode viver com quem tu quiser perto de ti tu pode conviver com pessoas que são exatamente iguais a ti tu pode querer conviver com pessoas que são completamente diferentes a ti mas tu tem que entender que pra gente ter o máximo de paz possível a gente tem que respeitar que pessoas até mesmo com esse tipo de pensamento elas vão viver da forma que elas querem e é melhor a gente deixar e vai ser legal vai ser melhor pra todo mundo sabe a minha interpretação sobre esse tema polêmico do Hope principalmente que ele bota homossexuais e comunistas dentro do mesmo balaio que pra mim não faz sentido algum isso ele coloca até pedócitos no meio é assim é uma coisa completamente sem sentido não há lógica pra mim e assim e tá nas páginas anteriores porque boa parte do livro é uma ode a preferência temporal ele bota tudo com uma preferência temporal como uma base pra tomada de decisão mais correta tu tem uma preferência temporal de longo prazo por isso que tu ama a liberdade e daí assim ele bota nisso até nessa parte do rural da sociedade rural que mantém esses fundamentos ele bota como a família como fundamento pra tu ter uma visão de longo prazo pra tu ter uma menor preferência temporal tu ter uma visão de maior longo prazo isso eu concordo com ele que a família é a ferramenta que te bota no longo prazo de uma forma melhor do que qualquer outra estrutura que existe pra mim a família tá acima de qualquer outra instituição social que existe a única instituição social que existe pra mim na verdade é a família tá daí ele pega bota isso ele faz uma ode a família o mundo rural que existe hoje blá 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 e daí depois ele vem com essa papagaiada aí cara isso não faz sentido algum porque assim do mesmo jeito amigos meus que são heterossexuais que são que tem 40 anos e vivem uma vida de solteiro é a mesma coisa cara o cara não fez uma família ainda então assim se ele quer falar isso ele vai falar de todas as coisas vai falar de homossexuais e tem que ser homossexuais solteiros ele tem que fazer essas coisas essas coisas que são antifamília então ele bota tudo tem que falar tudo não só dos homossexuais ele tem uma implicância aqui ele tem alguma dor interna que é Freud explica aquelas coisas de Freud explica eu não sei não faz sentido isso não faz sentido ele falar só dos homossexuais aqui tem vários outros comportamentos que são antifamília então assim eu defendo muito a família eu acho que tem que ser uma defesa da família a família é a coisa que mais te conecta com o prazo ao meu ver mas então se tu quer botar o que não é família bota todas as coisas que não são família não só os homossexuais inclusive tem homossexuais que tem família então assim não é homossexual que é o problema é a pessoa que não tem família que não compõe uma família que eu acho que é a forma mais correta e anti-estado que existe de tu prever o teu futuro de tu conectar com o teu futuro é tu ter uma família parece que ele tem uma fixação assim com essa questão de baixa preferência temporal ao máximo assim quando ele vai criticar homossexuais por exemplo incluso tá a ideia de que um homossexual não teria filhos e por não ter filhos ele tem uma alta preferência temporal comparado com quem tem filhos porque quem tem filho vai querer poupar e poupando vai ter investimento e vai ter desenvolvimento ele tem muito essa ideia fixada dentro da cabeça dele de que a comunidade que ele quer viver é só de pessoas que poupem e invistam pra ter um desenvolvimento muito grande e de novo beleza eu respeito ao máximo é o que ele gosta mas me parece me soa muito preconceituoso às vezes quando ele bota muitos tipos de pessoas no mesmo balaio né que nem a gente tá falando pô homossexuais pedófilos sabe tipo é meio maluco isso é uma coletivização né isso é mais bizarro não é isso é o cara eu acho isso é uma coletivização tipo ele pega assim ah homossexuais e põe junto num balaio de todos e diz ah isso aqui esse grupo inteiro ele é mais baixa preferência temporal porque eles não podem ter filhos peraí mas vamos lá pra alguém que entende intervenção estatal no nível que ele entende ele não consegue imaginar que existe um componente gigantesco tipo na capacidade dos homossexuais de constituírem e manterem família quando eles têm um estigma social que foi reenforçado pelo Estado proibindo eles de casarem e proibindo eles de constituírem famílias de adoção ou de terem barriga de aluguel não exato então comprar um filho ele depende de comprar um filho exato mas se o homossexuais não pode comprar um filho então não pode dizer nada disso tipo em muitos lugares isso obviamente afeta toda a questão tipo afeta tudo relacionado a isso pra que lado seria como é que seria sem a intervenção estatal eu não sei dizer mas daí tipo tu julga o indivíduo ou tu julga o coletivo essa que é a questão entende julgue o indivíduo pelas suas ações e não julgue ele por ser parte de um grupo que ele não tem escolha nenhuma em participar ou não cara e essa sociedade dele aí é uma sociedade com uma constituição além das seis linhas que ele mesmo propôs sabe cara eu vou fazer minha sociedade aqui ok vamos vamos firmar aqui em cima dessas seis linhas ok eu posso botar coisas específicas dentro da não necessariamente não necessariamente vai ser só aqui dali eu posso botar coisas específicas como por exemplo aqui só entra quem fala português porque quem não fala português vai ficar ruim aqui pra gente não pra gente não conseguir tocar tá beleza eu boto essa regra mas assim botar essas regras que foram mais íntimas assim cara é de um tu vai criar um monstro dentro dessa tua sociedade de uma fiscalização que não faz sentido algum entendeu não faz sentido algum pra mim porque as outras coisas que ele bota ali são completamente contra as seis linhas as outras coisas um pedófilo é contra as seis linhas ao meu ver do jeito que eu entendo o mundo o comunista é contra as seis linhas todos os outros ali são contra as seis linhas mas tu vai botar isso vai ficar um negócio de uma um estado semelhante ao que a gente tem hoje tu vai começar a botar as outras coisas todo mundo vai não eu só quero quem tá católico aqui não eu quero católico que vá da missa todo domingo todo mundo botar o seu ali vai virar uma constituição maior que a nossa é que tem não é que tem uma questão né tipo quando ele fala isso eu tô falando de sociedade de leis privadas e ele fala que tipo tu tem ao contrário do que a democracia permite tu tem daí o direito de excluir então se a pessoa tipo tu assinou cem mil linhas tu assinou o contrato de cem mil linhas antes de morar naquela comunidade e tu desrespeitou uma daquelas cem mil linhas eles a comunidade tem o direito de pegar as tuas coisas e te fazer uma remoção física daquela propriedade é a remoção física é pouco provável que eu iria pra ela mas pouquíssimo provável é que tem a questão tipo tu não mas talvez as outras pessoas fossem eu Paulo na minha sociedade privada cara teria algumas regras obviamente sobre tipo o que não pode não pode e sim eu já estaria assinado as pessoas assinariam que se as pessoas não respeitarem inclusive o Paulo não respeitar o contrato social que foi assinado ao contrário dessa ficção que a gente está sujeito teoricamente tipo tu vai ser removido fisicamente daquela comunidade e tu aceita isso ao entrar lá tipo beleza e aí é regra específica não deveria estar no livro dele não deveria não deveria já está fazendo a regra específica do livro dele ele está falando da comunidade dele e tal e tipo a tese dele é sobre aquele vizinho imagina tem um vizinho que adora botar sei lá tipo fazer sei lá transforma a frente da casa dele em um prostíbulo e daí tipo tu não tem mas ele está na propriedade dele ele tem direito de fazer o que ele quiser e daí tipo todo o argumento dele não tu está numa comunidade privada e tu está aceitando certas regras ao conviver com aquelas outras pessoas ali e daí tu começa um comportamento completamente fora do que é aceitável para aquela comunidade aquela comunidade tem o direito de juntar as tuas coisas e tirar dali a força eu acho que isso é um problema muito fácil de resolver porque tipo cada um que vai morar na comunidade que quer morar eu por exemplo não quero ser vizinho do Hopi mas eu também não mas eu respeitaria tipo a comunidade dele existir faria negócio com ele e tal mas tipo eu não quero morar do lado dele entendeu então esse tipo de coisa é o que permite uma sociedade de leis privadas cada um viver do seu jeito da sua vida sem ter que conviver com aquilo que não gosta isso é um argumento muito forte tipo se for pegar todas as discussões que a gente passa o tempo inteiro discutindo no Brasil no mundo inteiro sobre democracias a gente está sempre discutindo a mesma coisa que é tipo quando é o Estado determinando algo qual é a lei que vale do Estado sobre todos tem que proibir homeschooling então todo mundo que não tem que ser obrigado a fazer homeschooling ah vacinação agora vacinação forçada qual é a regra do Estado em relação a forçar ou não as pessoas tipo daí o cara vai dizer ah eu acredito mais nisso tem que forçar eu acredito menos nisso não tem que forçar isso tudo por quê porque a gente está discutindo a ferramenta do poder estatal na nossa vida se não tivesse esse poder estatal e todo mundo tivesse em relações privadas contratuais na minha comunidade só vai ter gente que se vacina quando acontece uma pandemia ou não ou vai ser uma coisa que vai ser discutida num fórum específico numa democracia mesmo sei lá ok só que não aqui nesse caso é tipo o Brasil inteiro é sujeito a mesma regra e o que eles decidiram lá de cima pra baixo todo mundo vai ter que aceitar do jeito ou do outro ou sofrer as consequências é sempre isso é sempre isso é por isso que não funciona um sistema desse é tudo muito ruidoso né tipo é um Brasil com 220 milhões de pessoas e as pessoas se achando muito importante de estar discutindo um tema bobo todo dia todo dia tipo cara é umas loucuras assim de novo a gente volta é a gente volta pro que a gente sempre fala são coisas que valem a pena discutir os temas ah tem que vacinar não tem sim é interessante conversar sobre isso mas a gente tá num contexto de 200 milhões de pessoas num estado gigantesco onde tudo que é feito é feito completamente errado por pessoas que não nos conhecem que não dão a mínima pra nossa existência então as pessoas ficam se degladiando umas com as outras nesse contexto maluco e acham que nossa isso é super importante cara não é importante cara amanhã vai surgir outro problema igual a esse e depois de amanhã outro e vai ficar nesse infinito enfim é uma perda de tempo completa a última pergunta do nosso apoiador patrão Diego Papini é muito semelhante com o que a gente acabou de responder só quero ver se vocês tem mais algum pitaco pra dar a pergunta é como justificar logicamente a mistura de reacionarismo cultural de Hope com os princípios libertários a liberdade se beneficia ou se prejudica a partir dessa miscigenação é mais ou menos aquilo que o Fux já respondeu que a miscigenação principalmente das cidades eu acho que é isso né Fux eu acho que sim eu acho que tu pode ser reacionário e ter a tua comunidade privada com as tuas regras do jeito que tu quiser só que provavelmente essa comunidade eu chutaria também não tem como provar isso mas tipo essa comunidade vai ser talvez menos inventiva menos interessante culturalmente porque ela não vai ter oxigenação necessariamente dessa embora hoje em dia comunidades digitais essa é a maravilha da internet uma comunidade internacional convivendo com temas tipo totalmente fora daquelas da tua realidade local eu acho que é plenamente factível de tu ter de tu ter sim uma comunidade privada libertária extremamente reacionária e assim como tu vai ter a comunidade libertária extremamente libertina e que vai ser sódama e gomorra na visão de um conservador mas tipo não é a tua cidade não te importa vai ter preferência temporal alta e vai quebrar o cara que vai ser conservador mas ele só gasta parte do tempo fazendo orgia e o resto trabalhando junto não tem como eu tô brincando eu tô brincando não faço a mínima ideia eu tô nem aí o que vai acontecer essa cidade de vocês aí eu tô nem aí o que vai acontecer de vocês dois tá me achando com o cara do que senhor tá me achando degenerado por acaso era essa palavra faltou a palavra era essa palavra vamos encaminhando para o fim só um parênteses vamos encaminhando vamos lá vamos para as falas a gente nem falou eu falei que a gente ia voltar no assunto do episódio anterior que ficou no meio do caminho nem voltamos a imigração que a gente nem terminou mais ou menos pode focar de novo tu tinha falado das regras gerais regras específicas e tava falando de imigração e aí a gente comentou que o ponto de vista do Hopp sobre imigração é o seguinte como a gente tem esses estados essas democracias gigantes atualmente com o estado de bem-estar social e com regras de imigração mais ou menos livres tu acaba tendo alguns problemas que tu atrai muita gente para os países que são pessoas que não contribuem tanto com produção com trabalho com desenvolvimento acabam ficando bastante dependentes das ajudas do governo e isso resulta em integração forçada multiculturalismo e enfim um monte de problema por juntar pessoas diferentes na visão dele isso é um problema gigantesco isso é errado e a solução dele seria ter propriedade privada em todos os lugares privatiza as praias privatiza as ruas privatiza todos os cantos tendo dono só é possível as pessoas caminharem pra lá ou pra cá tendo permissão eu só posso sair daqui e no ponto A e pro ponto B se eu tiver permissão do dono do ponto B então esses problemas de integração forçada em teoria acabam não existindo mais importante só ressaltar que pra quem ficou alarmado pensando um capstão seria horrível não poderia sair da minha casa sem ter que pedir permissão não na verdade tu teria por exemplo um fornecedor de ruas que teria total interesse que tu transitasse na rua dele porque tu seria um consumidor um mercado aquilo pra ele é justamente ao contrário do que a gente pensa logicamente no início assim o mercado tem total interesse que tu transite que tu traga se tu é uma boa pessoa se tu é um criminoso ele tem total interesse que tu passe pela rua e que tu gere riqueza pra aquele comércio pra aquele negócio e tipo portanto é bom pra ele que tu sim saia de casa e sim ele favoreça tu participar da comunidade agora sobre essa integração forçada sobre a questão da imigração ele fala que olha porque que tipo os libertários deveriam defender políticas restritivas e não de livre imigração quando se trata do estado e ele fala que tipo é um ponto contrário a muitos libertários que falam que na verdade olha fronteiras são construtos artificiais feitos por políticos tipo quem é que diz que tem que respeitar isso porque um político botou num pedaço de papel que essa é a regra mas o argumento dele é que autuir para uma comunidade tipo para se aproveitar do estado de bem-estar social que está sendo pago por aqueles que lá lá vivem é tipo o cara impressionante eu não consigo gravar esse termo em português é assault to injury como é que eu falei no outro também é tipo quando tu faz algo é como se fosse tipo tem um termo uma expressão em português eu sempre esqueço que é enfim tu faz o dano duplo tu faz tipo tu já forçou o cara a pagar por um sistema que ele não quer e daí tu ainda por cima faz ele sustentar e subsidiar a vinda de pessoas que são contrários às ideias que ele quer que estão vindo só para mamar lá naquele sistema mas tem eu acho que está completamente errado nisso porque ninguém vai vir morar tipo um mexicano que atravessou a fronteira e foi morar no meio dos Estados Unidos lá e foi aproveitar-se dos programas de bem-estar social Medicare a chance desse cara passar o resto da vida vivendo só disso sem trabalhar e sem fazer mais nada sem pagar ele mesmo impostos é muito improvável para dizer o mínimo mais provável que ele vá pagar impostos e que ele vai ajudar a custear esse sistema e na verdade tipo ah vai ter por um tempo ele vai viver de subsídio sim talvez sim mas eventualmente dado tempo suficiente numa comunidade ele vai pagar mais impostos do que ele vai receber porque essa é a natureza do Estado o Estado não dá mais em retorno do que tu pagou é justamente contrário dá menos do que tu pagou e por isso que ele é extremamente ineficiente então tipo isso é completamente contrário ao meu ver então tipo obviamente se tiver um fluxo enorme de pessoas do nada para se aproveitar aquele sistema tipo pode levar uma sobrecarga pode quebrar mais rápido quebrar aí e tal mas ainda assim em longo prazo o sistema já ia ruir de si mesmo porque o Estado de bem-estar social é inevitavelmente ele tende a se arruinar na minha visão o ponto dele vai um pouco mais mais longe do que isso ele fala da integração forçada também de tu fazer com que pessoas que enfim não se gostam que tem coisas umas contra as outras acabem tendo que conviver juntas porque o Estado incentiva com as suas políticas que isso aconteça um pouco mais além sim sim é verdade é verdade esse ponto mais cultural mas é interessante pensar e pegar os Estados Unidos por exemplo os Estados Unidos recebeu gente do mundo inteiro tem comunidades de tudo que é país lá e até hoje as pessoas migram para os Estados Unidos por causa enfim da potência que é mas tu pensa que quando vieram essas comunidades inicialmente no Brasil mesmo também comunidade japonesa de São Paulo ela se reunia num bairro era tipo a bairro italiana eles foram para uma região é tipo as comunidades vinham culturalmente homogêneas e se assentavam perto umas das outras e no longo prazo a miscigenação e a troca cultural é inerente a uma sociedade livre as pessoas vão transitar vão casar entre elas ah que horror vai miscigenar não é ótimo é exatamente isso talvez seja uma das coisas melhores coisas do Brasil que a gente não tem tensão racial nesse sentido embora estejam tentando trazer para cá importar problemas americanos é bizarro isso bizarro mas estou dizendo que não existe racismo existe mas daí entra aquela discussão que eu já tenho episódios sobre o assunto mas tipo essa miscigenação ela ocorre naturalmente numa sociedade livre então é interessante pensar que hoje em dia não é mais uma questão tipo racial de tipo ah veio o cara da comunidade tal não tipo as pessoas vão se misturando gradualmente vão se misturando e isso tende deveria pelo menos a tender a diminuir as tensões raciais isso ele fala no livro que na verdade elas aumentam por causa dessa questão forçada só que eu acho que elas aumentam muito mais não por uma questão de tipo dessa integração forçada necessariamente mas elas aumentam muito mais por causa das políticas públicas relacionadas a ações afirmativas ao extrato que veio da população que está mais tipo mais pobre a família negra americana toma só eu falo isso também a escravidão não fez com a família negra não destruiu a família negra que nem fez o estado de bem-estar social fez os Estados Unidos porque ele perpetua um ciclo de miséria onde ele subsidia a miséria e ele proíbe dificulta a saída da miséria por parte daquelas pessoas então a pobreza se perpetua e isso gera enfim se botar ainda guerra as drogas junto a morte ou prisão dos homens da família sai o pai da família mãe solteira dificulta a criação filho vai para as drogas piora tudo então eu acho que é muito mais isso reflexo do estado de bem-estar social e da da degeneração que ele leva do que a uma questão racial enfim e daí um outro ponto que ele fala tu falou Fux sobre um mexicano que vai para os Estados Unidos e tudo mais o Rope fala que numa capistão não há numa sociedade privada de leis privadas não há estrangeiro há uma pessoa não tem isso isso é uma coisa que o estado cria isso é uma coisa do estado-nação que eu pertenço àquela bandeira eu sou daquela bandeira só pode ser presidente do Brasil quem nasceu nesse território só pode ser presidente dos Estados Unidos quem nasceu naquele território sabe uma coisa tipo daí eleição do Obama o Obama nasceu naquele território não nasceu sabe uma coisa que faz a gente boba sem sentido sabe uma coisa ridícula coletivismo puro por causa do território ali sabe não faz sentido isso não faz sentido nenhum e daí isso é uma baita sacada dele né não há estrangeiro numa sociedade de leis privadas não existe a definição do estrangeiro e do nativo que ele fala nativo e estrangeiro não existe isso nativo sabe do jeito que nós temos hoje uma outra coisa que ele fala então é a diferença entre produtos e pessoas é uma coisa que todo mundo sabe que produto é uma coisa e pessoa é outra então a livre imigração tu tá deixando que qualquer pessoa entre no teu território mas daí tu fala ah mas tu é livre tu é contra o livre comércio então não são coisas completamente distintas a circulação de pessoas é diferente da circulação de objetos então isso tu tem que tratar elas de forma diferente eu ser contra a livre imigração que é a defesa dele né ser contra a livre imigração não quer dizer que eu sou contra a livre comércio tu pode fazer comércio com qualquer pessoa mas dentro do teu territóriozinho pequeno ali eu vou determinar quem entra quem não entra no meu território e tem um outro ponto sobre isso que o Fux falou lá no início do episódio que o negócio de Liechtenstein que o negócio é tão bom que tu só pode entrar sendo permitido né que o negócio bom é assim essa é a lógica inclusive teológica do inferno e do paraíso né tu tem que merecer entrar no paraíso no inferno entra qualquer um qualquer um pode entrar pro inferno todo mundo pode ir pra lá entendeu mas o paraíso não tu precisa cumprir determinados requisitos pra entrar no paraíso então isso é uma lógica completamente privada o paraíso tem dono muito bem muito interessante vamos pro nosso final eu já tá batendo daqui a pouco duas horas e vamos falar então de sociedade de leis privadas né sobre sociedade de leis privadas tem um negócio que é fundamental do pensamento do Hope que ele cita um pouco nesse livro ele explica nas notas explicativas que é o axioma principal de toda a ideia dele que é o axioma da apropriação original tudo deriva da apropriação original da propriedade privada esse é o único axioma que existe o resto tudo deriva dele então assim ele tem uma determinada lógica pra se chegar nisso então eu espero que vocês leiam o livro ou leiam sobre essa parte da apropriação original da propriedade privada tudo vai derivar dela todas as outras coisas derivam da propriedade privada e da apropriação original que foi feita a partir dela é a apropriação original é um conceito do Locke é exato ele chega num fundamento lógico aqui e histórico o que eu ia comentar a primeira pessoa que me falou essa ideia foi o Hélio Beltrão se não me engano a ideia dele não sei se ainda é essa mas enfim sobre como é que poderia se funcionar uma sociedade o Ancapistão e eu acho até hoje eu acho que o Peter o Tricuniev do Visão Libertária mais ou menos essa mesma vibe a gente não precisa fundar necessariamente um local fechado do que é o Ancapistão ele pode ser todo mundo cada um escolher a jurisdição que está sujeito tipo eu Paulo estou sujeito a jurisdição digamos Estados Unidos então tipo eu vou ser julgado de acordo com a jurisdição Estados Unidos não a jurisdição de Maryland a jurisdição de Washington da onde tu quiser ou da Suíça enfim de qualquer lugar que tenha uma jurisdição própria tu poder escolher que nem os barcos podem fazer e botar a bandeira que quiserem lá atrás e dizerem que eles são presos a um determinado país e logo estão sujeitos a aquelas regras tu fazer a mesma coisa com indivíduos e deve estar mas Paulo todo mundo podendo escolher primeiro sim haveria uma seleção natural de que jurisdições são melhores para tu conviver com outras pessoas por exemplo eu Paulo não gostaria de ter que sei lá ter convívio social com pessoas que seguem a lei sharia do Islam agora isso não quer dizer que eu não posso fazer comércio com elas tanto que países ocidentais fazem comércio com países que os aleixarem então tipo tu pode sim conviver só que eu não quero ser julgado por exemplo eu não vou nunca me submeter a esse tipo de jurisdição porque eu não quero ser julgado da maneira que eles julgam as pessoas os criminosos deles digamos qualquer brasileiro seria morto por aquela lei então tu poder escolher a jurisdição que tu quiser e tu vai ter esses convívios onde as pessoas tipo pensa que tu vai estar basicamente é um códigozinho a mais em vez de estar todo mundo sujeito essa merda desse código brasileiro tu vai estar sujeito ao código daquele país ou enfim e tu vai ser julgado de acordo eu acho que é bem factível de fazer isso não precisa mudar nada é só fechar os prédios governamentais ou enfim parar ou as pessoas deixarem tipo eu deixei de ser brasileiro o ideal é na verdade ter jurisdições livres daí a gente fundaria a nossa do tapa e os nossos ouvintes que acreditam nas mesmas coisas que nós seguiriam a nossa jurisdição e teriam ingerência sobre ela também poderia pensar em jurisdições tendo os próprios sistemas de gestão de criação de regras leis e tal e alguns temas vão ser piores outros vão ser melhores só que tu vai poder escolher o que a gente não pode hoje fazendo o advogado do Tinoso acho que é a terceira vez que ele aparece nesse episódio eu acho que isso vamos lá isso funciona muito bem com as pessoas que a gente se relaciona voluntariamente pela nossa escolha mas e a criminalidade porque aí eu sou obrigado a me relacionar com alguém e se essa pessoa escolher uma jurisdição que eu não concordo que aplica a regra o Hope tem uma explicação disso lá na parte final do livro que é todo o sistema de segurança privada baseado em seguradoras ele discorre como é que ocorreriam as interações entre as seguradoras ele cai um pouco naquele problema dos papos libertários de grupos de facebook e tudo mais e tu dizer de tu começar a gerar soluções de como a sociedade libertária vai ser sabe eu acho que não tem que pensar nisso tem várias soluções que tu pode até pensar pode até discutir sobre elas mas a gente não vai saber a gente não vai conseguir prever antes de botar ela na prática mas eu acho assim sobre o que tu acabou de falar que eu quero ter essa pessoa que tu falou esse criminoso que tu acabou de me falar que pode fazer algo contra mim pode fazer algo contra a minha integridade física talvez ou contra alguma integridade alguma posse minha online alguma coisa algum bem online que eu venha a ter mas digamos sobre a minha integridade física se ele fizer algo contra a minha integridade física ele entrou em algum momento no território físico que eu estou então a partir desse momento ele está dentro do território físico que eu estou e dentro daquele território que eu estou é meu ou então é de alguma propriedade que eu estou vinculado ele vai ter que arcar se ele botou o pé ali ele está fodido vai levar chute ele pode fugir pode acontecer do papo dele fugir mas daí é o negócio da segregação o cara nunca mais bota os pés ali antes que ele botar os pés ali dentro da nuvem ele está fodido mas essa questão do criminoso só que tu falou eu concordo com o que o Júlio comentou mas eu acho que é relativamente tranquilo primeiro assim digamos eu Paulo estou fazendo negócio com pessoas e tal e a primeira coisa ao fazer negócio seria apertar o senhor está sujeito a qual jurisdição estou sujeito a jurisdição do Zimbábue isso é feito hoje nos contratos que é escolhe o fórum que tu está utilizando perfeito escolhe o fórum exatamente essa jurisdição eu não trabalho então primeiro já excluo naturalmente que eu não vou trabalhar com aquela jurisdição digamos agora segundo coisa é exatamente isso que o Júlio falou quando ele entrou na minha propriedade ele está sujeito a minha jurisdição então aí torcei ele que eu não sou da área islâmica eu acho eu também eu concordo plenamente como eu falei eu estava fazendo advogado já mas quando a gente fala dessas coisas a gente já imagina um local onde só tem a propriedades privadas e as coisas meio que já funcionam a gente nunca fala de uma coisa que eu acho extremamente interessante de conversar que é como a gente chega nisso é aquela grande pergunta tu apertaria o botão agora para acabar o estado ou tu acha que a gente tem que ir aos pouquinhos preparando as pessoas para chegar nesse ponto que a gente defende eu acho que isso é importante e o Hoppe até fala disso no livro ele fala toda a questão do seguinte que o processo natural de justiça numa sociedade se dá através das elites naturais que é a questão das pessoas que através do próprio trabalho do esforço delas se destacam e possuem uma certa um certo prestígio dentro da sociedade e naturalmente essas pessoas acabam solucionando os problemas as pessoas vão até elas para procurar a solução dos problemas ah eu me desentendi com meu vizinho a gente precisa de uma terceira pessoa a gente vai naquele cara ali que a gente confia que normalmente toma as melhores decisões e tal e ele vai nos ajudar não nos matar porque a gente a gente não entende muito bem as coisas digamos assim isso seria o processo natural e aí ele fala que disso passa para a monarquia quando essas elites naturais acabam monopolizando a solução dos problemas tu tem várias pessoas que tem esse título de elite e só que elas começam a meio que monopolizar a solução dos problemas e isso acaba passando para as monarquias que são vários centros descentralizados de solução de problema digamos assim e depois isso vai para a democracia e aí ele fala que na realidade que a gente vive hoje em dia essas elites naturais não existem mais então se o estado acabasse agora nesse exato momento as pessoas não teriam a quem recorrer não teriam centros de decisão de resolução de problemas por exemplo aqui onde eu moro sempre falo em todo episódio que eu participo tem boca de tráfico aqui na volta de tudo do outro lado da rua aqui inclusive se o estado cai isso aqui tem uma grande chance de virar uma zona mais do que já é virar um caos porque os bandidos que moram aqui do outro lado da rua eles tem arma eu não tenho e aí o que acontece com aqui ah mas o cara que mora lá sei lá numa zona mais rica da cidade e tal talvez o lugar que ele mora eles consigam de alguma forma solucionar os problemas melhor então assim quando me perguntam ah tu acabaria com o estado agora calma onde é que eu vou estar tipo eu vou estar aqui onde eu estou agora ou eu estou num lugar bacana que eu tenho acesso a armas e é eu eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta que é uma falsa dicotomia assim não tem como perder tempo pensando nela ah se pudesse acabar com o estado agora tu acabaria apertando o botão é uma coisa que não existe sabe é uma coisa que não faz sentido mas por exemplo eu posso pegar 20km² num canto do Brasil pra montar a minha sociedade privada eu te consigo cara eu te garanto em 6 meses a gente fecha investidor pra fechar esse negócio eu consigo fazer isso consigo o estado libera alguns quilômetros quadrados num canto pra gente ir lá fundar um negócio com certeza a gente consegue o valuation disso é com um VPL gigantesco a gente consegue a gente leva tudo lá pra dentro a gente consegue um monte de coisa a gente consegue um monte de obra a gente consegue dinheiro a gente consegue tudo estrutura a gente consegue tudo fazer tudo lá dentro mas assim isso eu acho que vai chegar a determinado ponto que o estado vai liberar essas zonas zonas econômicas especiais eu acho que em determinado momento com essas nossas ideias eu acho o ômetro total chutou o ômetro assim bola de cristal eu acho que o estado com essa inviabilidade dele e vão surgir estados mais loucos que vão fazer isso primeiro como por exemplo a Nicarágua tava tentando fazer tem esses estados estadecos então Brasil não tô dizendo que o Brasil é superior a Nicarágua o Brasil estadeco é igual quando estão eles vão começar a fazer isso vai aparecer isso e daí os outros vão ver que vai dar certo daí o negócio vai bombar eu acho que vai começar a surgir cara isso pra mim é o supra-assumo uma coisa que a gente falou lá no início sobre a democracia ser bom ou não ser bom ou ter democracias melhores que as outras essa conversa é muito louca porque ela é muito abstrata é muito ruim de ver ela porque não existe você não consegue botar dentro de um quadrante embora o Nolan consiga mais ou menos equiparar o mundo real não tem duas variáveis o mundo real tem N variáveis que a gente não consegue prever mas existe um outro teste que dá pra se fazer que é o teste AB tu vai comparando uma com a outra tu consegue dizer que tal sociedade é melhor que outra sociedade sempre tu consegue fazer isso fazer algum parâmetro pra dizer não, tal é melhor que tal eu sei que os Estados Unidos é melhor que o Brasil isso é difícil alguém dizer que o Brasil é melhor que os Estados Unidos tem os loucos que falam que lá não tem SUS daí lá é pior mas então vai então fica aqui fica feliz aqui procura outros americanos traz outros americanos pra cá então não tem ninguém vem pra cá ninguém vem pra cá então assim tu consegue dizer logicamente que as sociedades são melhores que as outras então esses testes de A e B tu consegue fazer quando essas sociedades surgirem essas testes essas sociedades vão ser muito melhores que as outras eu acho que é por aí mais ou menos que o Estado vai começar a ruir bem assim quando ele começar a abrir o flanco porque ele não vai ter muita escolha pra abrir esse flanco tu acha Júlio porque assim desculpa Paulo porque assim hoje em dia a gente vive nesse submundo que é o Brasil e a gente tem exemplo de liberdade econômica de país dando certo por aí e a gente não segue isso a lógica não faz parte da política mas a gente seguir seria a gente se mudar pra lá a grande parte dos brasileiros se tu falasse assim em imigração livre pra ir pros Estados Unidos as pessoas venderiam o seu carro pra ir pros Estados Unidos venderiam o que tinham venderiam as pessoas iriam boa parte da população faria isso com certeza então é votar com os pés as pessoas não querem fazer um movimento político pra melhorar o Brasil as pessoas querem votar com os pés se aparecer um negócio desse as pessoas vão votar muito com os pés e é por isso que eles não deixam fazer já saíram alguns agora eu não tenho acompanhado honestamente mas eu vi que tiveram alguns progressos interessantes recentemente sobre isso eventualmente vai acontecer e queira ou não mudanças políticas elas são graduais mas com certeza bons exemplos impactam ao seu redor talvez não do jeito que a gente gostaria mas eles fazem alguma diferença eu queria só voltar no ponto que tu falou antes Júlio que eu discordo que é em relação a tu falou essa discussão de tipo como é que se daria numa sociedade libertária meio vazia eu acho que não eu acho que é muito importante a gente construir alternativas teóricas de como é que se daria exatamente na nossa ideia e dizendo a gente não tem como saber porque o conhecimento é descentralizado blá 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 mas tipo eu e Paulo imagino que seria assim porque as pessoas é aquele negócio é o que se vê e o que não se vê o que tu vê é fácil de tu compreender o abstrato tipo a sociedade vai dar um jeito o mercado vai resolver isso as pessoas não entendem então tipo tu tem que dar um exemplo concreto como daria tipo toda vez que eu falo do Ancapistão ou da Fugstown meus amigos tipo ah mas como é que funcionaria isso eu tenho que ter uma resposta porque se eu não der uma resposta pro cara o cara diz ah tu nem pensou disso direito ah não porque o Hayek já explicou o desconhecimento tá descentralizado quero um exemplo prático como é que seria minha vida na nossa cidade faz sentido bom pessoal eu acho que a gente massacrou o tema da democracia e eu não eu não certamente tem mais coisas a serem ditas mas tipo eu acho que é importante a gente falar né que pô a gente chegou aqui episódio 100 parte 2 do episódio 100 do tapa né pensar que são 100 semanas seguidas de programa saindo 101 101 exatamente sem parar que produtividade é nossa hein meus parabéns exatamente Paulo eu lembro eu lembro até hoje quando tu foi me fazer o convite pra trabalhar com vocês e tu comentou comigo ah o nosso projeto ele visa um episódio por semana e tal quando tu me falou isso eu falei o que como assim é impossível tipo é muito difícil publicar um por semana e a gente tá aí quando vê daqui a pouco vão até aumentar isso aí novos projetos o tapa tá crescendo e é muito graças aos nossos apoiadores muito muito mesmo pessoas que estão comprando os livros que a gente indica a quem tá usando os patrocínios das nossas empresas apoiadoras então nós pelo menos o meu muito obrigado a todos vocês que ajudam a gente a querer seguir adiante porque é difícil é muito difícil começar um projeto paralelo todo mundo aqui tem outras atividades profissionais que demandam muito mais tempo então tipo agora a gente tá gravando é nove e quarenta da noite de uma quarta-feira né então tipo é aquilo construa a sociedade que tu quer viver tipo a sociedade que eu quero viver tem o tapa então eu tô aqui construindo e eu enxergo nisso um projeto que traz valor não só pra mim mas depois de tantos relatos né tanta gente que diz muito obrigado então tipo isso é pra mim uma dose de otimismo sempre que vem alguém que diz isso aí tipo me reenergiza assim vai mais vai dar mais entendeu exato e isso que a gente construiu nessas 101 semanas aí surgiu um ambiente assim em torno do tapa que é um negócio que é essa sociedade privada sabe o que vai surgir disso tudo no futuro mas é um do nosso grupinho do telegram tem um monte de gente se conectando espalhada por todo o Brasil e pessoas do mundo que moram na mesma cidade estão tocando projetos juntos já espalhando a liberdade pessoas que juntaram dinheirinho aqui que era ajudar o tapa também pra fazer o negócio crescer o negócio se retroalimenta essa comunidade boas pessoas pessoas de boa intenção e de boa ética pessoas que creem que tem essa mesma linguagem o negócio de tu querer a liberdade as pessoas tu sabe que elas tem o mesmo propósito que tu então elas estão com a mesma linguagem que tu elas querem fazer as coisas então aparentemente o nosso futuro é bastante bacana e as pessoas que estão com a gente estão participando muito desse nosso futuro agradecer a todos eles todos, todo mundo o pessoal que apoia o pessoal que curte as nossas coisas lá que compartilha o pessoal que sei lá que nunca entrou como nosso apoiador mas que está sempre lá fazendo a sua postagem nos stories lá quando a gente lança um episódio isso nos ajuda demais você não faz ideia como isso nos ajuda as pessoas que mandam mensagem pra gente nos stories do Instagram que o Thiago conversa por horas lá também é muito engraçado acompanhar aquelas conversas as pessoas descobrindo várias coisas dentro do Instagram do Tapa as pessoas que nos compartilham no Twitter está nos ajudando bastante porque o nosso vídeo está crescendo quem está comentando no YouTube isso é um universo que eu não conhecia eu não sabia que existia eu consumo bastante YouTube só que eu nunca comentava em vídeos de YouTube e agora que eu estou vendo que as pessoas comentam e surgem várias conversas dentro dos vídeos de YouTube cara, sim só tenho que agradecer muito todo mundo que está interagindo com a gente obrigado que o nosso o nosso MVP lá foi validado com sucesso é verdade exatamente esse ano a gente falta ainda alguns meses mas nossas projeções estão sendo todas alcançadas felizmente a gente está tendo bastante sucesso e pensar que faz quase um ano já que a gente se reuniu na casa do Paulo para fazer uma reunião para projetar esse ano para enfim para o caminho que a gente ia seguir na verdade e é legal ver como tudo isso está sendo de fato alcançado e muito além do que a gente planejou e agora a gente nem enfim a gente nem abriu isso ainda e vai continuar um pouco fechado mas a gente está com novos projetos também que em breve vão ser lançados e agradecer também indo na mesma direção que vocês agradecer os apoiadores talvez para a galera ali seja algo simples mas para nós faz bastante diferença seria muito difícil continuar esse projeto sem todo o apoio sem toda a ajuda dessa galera então obrigado e vamos em frente vamos construir a nossa pátria pessoal é esse o objetivo vamos construir um lugar que todos nós podemos ser livres desses parasitas desgraçados exatamente valeu então pessoal até a próxima abraço abraço tchau tchau tchau